E aí Bora Fala aí pessoal, beleza? A gente já tá ao vivo aqui Tá tranquilo, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Estão me ouvindo direitinho? O som tá legal? Me avisem aí, por favor A gente tá começando uns minutinhos antes aqui Que é pra dar tempo de fazer tudo o que a gente quer fazer Salve aí, manjando o Linux Bender O Daniel WD Nosso querido Daniel, olha aí Fala Rodrigo Oi Alex, tranquilo, mano? O Alisson tá aí com o Pinguim Criativo também Não sei se é o Alisson, na verdade Mas deve ser Já que os outros dois estão aqui O Marcos Vinícius Ei Cléder, tranquilo Petrolina Pernambuco, né? Pé Salve, salve Pedro Tony O BN Hashtag LidoG Fala, brother Lucas Falcão O Elson Ó, uma galera aqui Tá top Tá tudo perfeito? Que bom, então Que bom Antes da gente começar aqui Porque A gente tem bastante coisa pra fazer Deixa eu apresentar rapidamente Os meus queridos colegas Aqui de mesa A gente vai debater as coisas Enquanto a gente instala E testa o Ubuntu Aqui junto com vocês Então Já prepara o café Se ainda não preparou Porque hoje vai render o negócio Salve, salve, Gigi Tudo tranquilo? E galera, tudo beleza? Bora pra mais um Friday Show Vamos aprender a formatar o computador hoje Então não percam É, vai ser aquelas lives Pra você compartilhar com os amigos depois Fala aí, seu Ricardo Tranquilo? E aí, senhor Gil E aí, galerinha Do Males Do Males Vamos aí pra mais uma Uma live hoje bem diferente Será que vai ter polêmica? Cara, é Hoje Você pontou Uma live bem diferente Pessoal Até por isso Esse Friday Show Não vai virar um geocast Porque não vai fazer o menor sentido Pra quem tá ouvindo A gente vai mostrar um monte de coisa Então Não teremos geocast Na semana que vem Mas Mas Ué, o que é isso? É A gente vai fazer aqui Um tipo de live Que a gente nunca tinha feito antes Se vocês curtirem Já deixem o like aí E tal E avisem através dos comentários Que vocês querem ver Talvez de outras distros No futuro Ou algo assim Não prometo Que a gente vai fazer sempre Mas de repente Uma vez por mês Ou algo assim Pode ser legal Se tiver um bom resultado Obviamente Fala aí Seu Sistemático E aí Pessoal Lembrei do Vovolino Que tem esse estilo De live A cara do Vovô Verdade Ensina a instalar O diantor ali Sempre tem A gente vai fazer Equipe completa Aqui Todo mundo Do DioLinux Participando Praticamente Faltaram Acho que Dois membros Basicamente Da equipe Que não costumam Trabalhar muito Com a parte De comunicação Aqui E vai um salve Então Lá para o Flávio E para a Luana Que ficaram No back-end Como de costume Deixa eu avisar Para vocês Na verdade São três Porque o meu braço direito Ele está Meio que fora Então está Olha só pessoal Eu tenho alguns avisos Para passar Hoje aconteceu uma coisa Que foi Eu me senti Um pouco desagradável Então Desagradado Talvez seja uma palavra melhor Com a situação Que aconteceu Sem querer E eu senti Que quase Que eu lesei Um dos nossos Queridos inscritos Aqui Sem querer O que acontece Deixa eu passar Para cá Para vocês verem E o YouTube Não Não Foi uma situação Completamente a parte O Diolino C.A.D. É a nossa plataforma De ensino à distância Certo Ela está no ar Eu acho que há mais de dois anos Já nem lembro mais Faz bastante tempo A gente formou Mais de dois mil alunos Aqui Foi Muito bacana O ciclo dela Mas como eu já avisei Para vocês Em lives anteriores Até E até mesmo em vídeos Mencionei em redes sociais Eu vou Remencionar novamente Aqui A gente está encerrando Não diria infelizmente O Diolino C.A.D. Porque é por uma boa causa Ele vai deixar de existir Ao final desse mês Lá pelo dia 30 Mais ou menos Os alunos foram avisados Há dois meses atrás Estão recebendo Na verdade E-mails A partir dessa semana Para notificar de novo Para que quem tem cursos Aqui Quem está fazendo curso Ainda Ou alguma coisa do tipo Possa finalizar Mas a verdade É que o formato Do EAD Não funciona mais Muito bem E sem querer Um dos nossos Queridos seguidores Aqui do canal Acabou achando um link Que estava funcionando E conseguiu comprar Um dos cursos Que na verdade Nem estão aparecendo Aqui Na HomeBuy E ele não ia conseguir Ter tempo Para fazer Obviamente Ia ter só o final do mês Então Ele entrou em contato Comigo pelo WhatsApp Me doeu Porque ele falou assim Cara Estou tão ansioso Para começar o curso Aqui de terminal E tal Que a gente tem no EAD Aí eu tive que dizer Para ele Olha Infelizmente Eu vou ter que devolver O seu dinheiro Porque a gente Está fechando isso aqui E eu não queria Lesar ele dessa forma Mas Não vai encerrar Como um todo Inclusive O curso de terminal Ele foi remodelado Já para os padrões Do Jolinux Play Que muitos de vocês Aí já conhecem O próprio Flávio Que acabou de comentar Aí Faz parte do clube dos canais É para isso que serve O seja membro Galera Para quem gosta De ajudar a gente E ter essas recompensas Então a gente vai Mudar Todos os cursos Que a gente tinha Do EAD Para cá Basicamente Aos poucos A gente vai adicionando coisas Hoje eu gravei Mais duas aulas Do nosso curso de GIMP Que já tem três aulas Aqui para vocês conferirem Nessa próxima semana Entra O nosso curso De terminal De Bash Também Para você que quer Aprender a domar A telinha preta Ou a telinha roxa No caso do Ubuntu Você pode Escolher a cor Qualquer coisa Então a gente vai migrar Do EAD Se você clicar aqui Vai para o Jolinux Play E é para isso que serve Então Sejam bem vindos Os novos membros A gente teve novos membros Essa semana Muito obrigado Por esse carinho Por essa força Que vocês dão para a gente Que é uma relação De troca Muito legal Que a gente está criando Então Só para deixar avisado Não comprem mais cursos No EAD Se quiserem comprar Os nossos cursos Comprem no Jolinux Play Direto já Que é um sistema De assinatura mensal É R$19,99 por mês Você pode fazer qual curso Você quiser Na ordem que você quiser Quantas vezes você quiser Quer fazer todos os cursos Assistir todos os materiais Assiste Quer pagar para ver um mês só E assistir só o curso Que você quer Depois que você cancelar Você cancela Então é assim que vai funcionar Eu acho que fica Bem mais democrático Eu só queria avisar isso Para que ninguém mais Passe por essa situação Desconfortável E tal Enfim De comprar o curso E ter que devolver E tudo mais E outra coisa É que o pessoal do Insync Entrou em contato com a gente Teve vídeo essa semana Não sei se vocês ainda viram Ou não É A gente conseguiu Um desconto de 20% No Insync O software lá de Sincronização de Google Drive De OneDrive Eu demonstrei o funcionamento Do OneDrive No vídeo de ontem Se você não viu É só você comprar Usando o código Diolinux No vídeo de ontem Também tem um link Na descrição especial Que se você comprar por ele Você ajuda Como se fosse tipo Um afiliado O canal Gera um percentual Para a gente Da sua compra Beleza Só para deixar avisado Aí também E aí a gente pode Continuar a partir daqui Vocês já baixaram O Ubuntu novo Aí galera Como é que está Só um Oi Sik Manda uma licença Aí para eu Eu estou precisando Eu choro mesmo Olha aí Estou nela agora mesmo Olha que bonito A gente digita Ubuntu 19.10 Download O nosso link Eu estou deslogado Está antes Do próprio download Do Ubuntu Que é o que eu queria ir Em português Pelo menos O que a gente vai fazer Eu vou ir com vocês Junto Durante todo o processo De download De instalação Obviamente Eu já fiz o download Para vocês não esperarem Mas eu vou mostrar também Como a gente faz O download E tudo mais E antes de fazer isso Agradecimento aqui É o Guilherme Hossler Que mandou Dois reais No superchat E aí De o rodoviária Aqui Nossa amiga rodoviária Lá da Twitch Acessem o nosso canal Na Twitch também Galera Depois vai ter live Lá Vamos continuar A série de Life is Strange 2 Está muito legal Essa semana Vários marmanjos Chorando ao vivo Coisa linda De se ver E o Jonatas Oliveira Também mandou Dois reais Do superchat Mandou um boa noite Aqui para a gente Obrigado Tanto o Guilherme Quanto o Jonatas Pela força Que vocês tem dado Aqui ao nosso projeto Beleza A galera aqui da mesa Raul Ricardo Henrique Gedi Já testaram Essa versão nova? Estou nela Nesse exato momento Eu testei em VM Não cheguei a testar Na máquina real ainda A única coisa Que eu não curti muito Mas não é um ponto negativo É só o meu gosto pessoal São as modificações Que eles fizeram No tema Yaro Eu não achei Que ficou ruim Só achei que era melhor No 1904 Ficou menos bom Mas Além disso É só Como diz o ditado É win-win Todo mundo ganha Ficou muito bom mesmo O Caio Vieira Pediu isso E ele disse Que está na daily build E tem como atualizar Sem baixar ISO Sim É só atualizar normal Só atualizar normal Esse aqui é o site De download Então ubuntu.com Barra download Barra desktop Tem a LTS.3 Já aqui Eu não recomendo A menos que você Vai instalar numa empresa Ou algo assim Se você vai usar no seu PC Instala essa aqui Que você vai ser mais feliz Muito provavelmente Aí quando chegar A LTS do ano que vem Você instala ela Beleza A gente tem aqui O download Que é da ISO normal Então direct download Onde você pode doar Inclusive 15 doll Aqui para a Canonical Para o Ubuntu Você pode destinar Alguma coisa em específico Tipo Eu não quero doar nada Para Ubuntu Server e Cloud Eu gosto do desktop Aí você mete aqui Quantos dólares Você quer ajudar Com o desktop Isso aqui é completamente Opcional Obviamente Você não precisa pagar Inclusive ele já me deu Aqui o download É só salvar o arquivo Tranquilo Rapidão Ô Marcio Você só me fala Que moeda é essa Que deu 5 Alguma coisa Para eu comprar Esse é um Dólar canadense Eu acho É isso mano Obrigado pela força Aí Marcio Um pouquinho Para ajudar A compra do INSIC Para o cara do TI Abraço Vou passar o dinheiro Para ele Pode deixar É Três De alguma coisa Boa 15 real Já está bom Valeu Já dá para o café Vocês podem baixar por aqui Mas eu recomendo Que vocês venham aqui Em Alternative Downloads Que vai ter os torrents Aqui ó Bitorrent Aí você vem aqui E baixa a versão desktop Torrent Que é mais de boa Mais garantido Que não quebre A ISO ali Que não corrompa Nem nada Então só por garantia Só por desencargo Como diz Você pode fazer isso Uma vez baixado Você vai ter aqui A ISO Olha só Essa ISO aqui Ela tem Exatamente 2,5 giga Está mais gordinha Um pouco Olha a gordofobia Aí Brin Não estou discriminando Só estou dizendo Uma obviedade Eu já criei A máquina virtual Aqui Para a gente Dar uma brincada O hardware Que nós vamos utilizar É um processador De quatro núcleos É Tá Memória de vídeo Aqui está 128 com 3D E tal E um HD de 500 Basicamente E 4 gigas de RAM Então vou dar um play Aqui A gente vai Explorar juntos Esse processo De instalação Para quem não conhece Vai ser bem interessante Conhecer pela primeira vez Quem já conhece Talvez possa aprender Coisas novas Vocês podem tirar dúvidas Sobre a instalação Uma coisa clara Que a gente vê aqui É que Essa tela de boot Ela está mais clara Vocês perceberam isso? Está com Um roxinho mais claro Está bem mais rápido Ainda mais para quem Usa SSD Sim Sim A gente vai rodar Em máquina virtual Para poder transmitir Para vocês Obviamente Mas Instalar uma máquina física Vai se tornar Mais rápido também A gente bate Nessa telinha Onde já dá Para ver Algumas mudanças O tema O tema Yaro Novo Ele tem Uma textura Aparentemente Diferente Eu não sei Explicar Exatamente Mas Na verdade É o tema GTK Mas eu não sei Explicar A sensação Que me passa Me faltam palavras Para isso aqui Mas é um pouco mais Clean Eu diria Do que a versão anterior É menos E também me parece Menos flat Sei lá Tem uma impressão minha Mas Enfim Eu gostei desse tema Eu achei bem mais Agradável É meu zóio A gente seleciona aqui O português do Brasil Dá para ler aqui As notas da versão Ele abre o Firefox Se você clica aqui Dentro do próprio Live CD Dá para instalar direto E dá para experimentar O Ubuntu A gente vai Clicar no experimentar Primeiro para ver O ambiente Live Se está funcionando Aqui ou não Vamos ver como é que ele está Vocês costumam testar Sempre via Live A distro Ou vocês vão instalar direto O que vocês fazem Geralmente Como eu deixei Eu pego uma Uma partição aqui E vou estar Estando instalando Se der falta Não me corrompe A principal que eu uso Tá certo Eu vejo aqui Uma Opa Olha lá O que é que é o Raul Eu sempre instalo direto Porque eu vou na vida louca mesmo E geralmente Eu não faço nem tipo do Albut Eu fico direto Por isso que eu acabo De distro 3 vezes por dia Olha que Quando instalar distro O Raul tem experiência Hein galera É umas 3 ou 4 vezes por dia Nem isso mesmo Porque ele é teimoso E não quer fazer do Albut Quando eu comprei Quando eu comprei o SSD Eu também fiz assim Instalei mais de 10 distros Em um dia só Para ver qual ia ser a padrão É Já passei por essa fase aqui Hoje em dia Para vocês terem uma ideia No nível de preguiça que eu cheguei Eu não estou trocando nem o tema do Mint Mas está verde E olha que eu nem gosto muito de verde Pior que o wallpaper eu troquei Mas só isso também Aqui a gente tem um ambiente live Onde tem aqueles ícones na área de trabalho Eu passo o ponto lixeira Instalar Aqui tem uma redundância Tem o botão de instalar aqui na barra E tem o botão de instalar na área de trabalho Poderiam deixar só em um lugar Eu suponho Eu acho que Ficar mais legal na área de trabalho Porque fica escrito Instalar o Ubuntu Sabe o que eu acho Dio É para evitar Usar vários Pode ser Mal não faz Mal não faz Mal não faz Dio Já posso cortar o barato Em relação às NVIDIA Ou você quer que eu segure Vamos falar depois Quando a gente falar Na pós-instalação E tal E tudo mais Já tem gente perguntando Esse bug Na hora de Tá Não gente Esse mal acabou Pronto Só isso por isso Sim Tem bastante coisa interessante aqui Obrigado O Vitor Silva Que mandou R$2 do Superchat E não falou nada Fernando Pereira R$2 do Superchat Também Muito obrigado Fernando Ele disse Por falar em Ubuntu Quando sai o novo Deep Vai saber qual que é a relação Mas quando que sai o novo Deep O O Henrique O Henrique Você que gosta bastante dele Você sabe quando sai Eu não sei não Tem novembro Dá para sair Eu estou falando Eu não sei Mas eu estou falando Que novembro vai sair Eu tenho umas novidades Bem legais Aqui do Deep Novo A versão Acho que é V20 Do menu Lá e tal Na realidade Aquilo ali ainda É um mockup Ainda Não é Eu vi no No YouTube Do Deep Só É Não existe ainda Aquilo lá Entendi Prestar muita atenção No vídeo Dá para ver É uma boa ideia Que é um conceito Não está finalizado ainda Me parece uma boa ideia Foi tanto Quando eu vi a primeira vez Eu pensei que tinha Tinha sido Um usuário qualquer Que tinha feito Aí eu olhei Nossa que legal Aí depois Que eu fui ver Eu achei que já era Tipo um preview Do que viria Na versão Não Não Ainda não Pode mudar Algumas coisas ainda Depois Presta atenção Na Dá para ver Conforme o mouse Passa E tudo mais Que É uma montagem Vamos dizer assim É uma montagem É um mockup Entendi Beleza Então Eu não sei sinceramente Quando sai esse novo Deepin Fernando Mas a gente sempre Cria material no blog Aqui no canal Quando sai as versões novas E que tem alguma coisa Diferente Que vale a pena fazer Vídeo Ou post Então é só ficar ligado No nosso conteúdo Quem tem Telegram Fica a dica aí De seguir o nosso grupo O grupo não O nosso canal no Telegram Que é um canal de notificações Lá é postado tudo Que a gente publica Em todos os lugares Então quando tem live Sai notificação Quando tem um post Sai notificação Vídeo aqui sai notificação Se não depende dos serviços De notificação Do próprio YouTube Coisa do tipo É bem legal E o Guilherme Hossler Mandou mais 2 reais Tá ricão Hoje o Guilherme Essa versão vai bugar A inicialização dos drivers NVIDIA Essa que o Ricardo Tinha respondido Ela tá mais consistente Galera Porque os drivers Eles podem ser instalados Os proprietários Inclusive mesmo sem internet Vamos dar dois cliques aqui Antes de explorar Qualquer coisa a mais Pra gente ver Como que tá a instalação Beleza? Aí já tá com o português Que eu selecionei antes aqui Vou colocar mais acima Continuar Aqui tem uma Estou aqui pensando Seriamente em instalar Essa versão Na minha máquina Aqui de produção Eu só instalei na VM Só Estava mexendo hoje Eu tô com o dual boot Aqui Mas ainda não tive paciência De arrumar ele Todo Porque eu tenho muita coisa Eu tenho o Mint 19.2 E o Ubuntu 19.10 Agora aqui nessa máquina Mas estou streamando Agora aqui com O Mint Inclusive Não tive vontade Ainda de arrumar Tudo Que eu tenho pra arrumar Porque o meu Tudo É muita coisa Então Deixa quieto por enquanto Vou fazer conforme der tempo Aqui Hoje de tarde Teve alguém que tinha Me contactado Talvez até pelo chat Aqui do YouTube Logo que eu publiquei O aviso da live Que estava tendo problema Para configurar o teclado Então aqui Vai um ProTip Que talvez as pessoas Nem usem Aqui Geralmente você vai colocar Português do Brasil Se você digita em português Obviamente Se você não vai falar inglês Ou alguma coisa assim Tem gente que prefere Trocar O meu teclado Ele não é BNT2 Ele não tem cedilha Não tem tio Não tem nada E eu uso ele Exatamente assim Porque eu me acostumei A digitar Apertando ponto e vírgula Para digitar Cedilha Por exemplo E aqui nesse espaço Você pode testar Se o seu teclado Está funcionando Está funcionando Assentos E tal Fica bem de boa Se você tem um ThinkPad Igual eu tenho também Que é o Lenovo Yoga Você pode selecionar Essa opção aqui Que é específica Para ele Tem um layout Um pouquinho diferente E tal Mas geralmente Esse cara aqui funciona A questão é que Você pode mudar isso Depois da instalação Bem de boa E uma coisa legal Que você pode fazer É o seguinte Eu não sei qual é o meu teclado Clica aqui em Detectar layout do teclado Aí você vai pressionando Alguma dessas teclas aqui Pressione uma dessas teclas Vou pressionar o Y Ele vai saber Onde está no meu teclado Y Pressione uma dessas teclas Eu não tenho aquela primeira Só tenho o W normal W Essa tecla está presente No meu teclado? Não Essa tecla está presente No meu teclado? Não Essa tecla está presente No meu teclado? Não Essa está? Também não está Essa está? Também não está E assim vai indo Então essa também não está Essa não está Essa daqui Eu acho que não tem também Deixa eu dar uma conferida aqui Não Essa não tem também Essa não 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 Vai levar um tempinho Até ele fazer uma verificação completa E ele detectou corretamente O meu teclado É o inglês tradicional Dos Estados Unidos O que não quer dizer Que eu precise usar Nessa versão Eu vou usar em português Mesmo Sabe? Então eu vou usar aquela opção Padrão aqui Deixa eu ver se vai achar P Português do Brasil Que eu digito Geralmente sem olhar para o teclado Então não faz diferença Ter a tecla ali ou não Então eu sei que se eu apertar aquela tecla Eu me acostumei a digitar sim Então De boa A gente avança aqui Fica a dica aí Para a configuração Aqui a gente tem Algumas opções Por algum motivo Não está me mostrando Aquela opção do ZFS Aqui Mas é uma opção experimental Que tem Eu não sei se é porque Eu baixei um ISO Que não tinha essa opção Ou se na máquina virtual Não funciona O que é exatamente Que pega Mas tem Aqui não está aparecendo Para mim Por enquanto Talvez seja na próxima parte Não sei Onde vai aparecer Enfim Aqui a gente tem dois tipos De instalação Eu já fiz Eu já fiz uma É na próxima tela Então a gente vê depois Eu já fiz um vídeo comparativo Entre a versão normal E a versão mínima Aqui galera De uma versão anterior Do Ubuntu Não dessa Mas não muda nada Se você vai Se você gosta Daquela ideia De minimalismo Não ao extremo Obviamente Mas mais minimalista Eu diria que essa opção É bem interessante Não vem com LibreOffice Não vem com uma porrada de coisas Todos os softwares Que o Ubuntu Vão carregar aqui Vão caber numa única página Praticamente aqui É bem pouca coisa mesmo Só os utilitários básicos E aí você vai instalar Manualmente O que você quiser depois Não dá muita diferença Em termos de consumo De espaço em disco Dá o que é Uns 700 MB Se dá isso Eu vou deixar a instalação normal Porque eu quero ver junto com vocês Tudo que vem com o sistema Você pode baixar atualizações Enquanto instala o Ubuntu Se você estiver conectado A internet Aqui em cima Você vai verificar a conexão Se você tiver Wi-Fi Você conecta por aqui Aí você pode Já deixar marcada essa opção Ele também tem atualizações Geralmente Mesmo que seja Uma versão recente do Ubuntu Pode ser que já tenha Algum tipo de correção Atualização de algum software Já verifica isso E baixa a atualização Além de que Se você estiver conectado Na internet Ele consegue baixar também Os pacotes de idioma A maior parte deles Assim você não precisa Se preocupar tanto Assim no pós-instalação Depois Ok? E uma coisa bem legal É essa opção aqui Se você marcar isso aqui Ele já instala o driver de vídeo Proprietário também Da NVIDIA agora Ah, e de Wi-Fi também Acho que algumas placas de som Se eu não me engano Sim Dependendo do hardware Que você estiver E utilizando Então se você já usa Uma GTX RTX Alguma coisa assim Vale bastante a pena Marcar essa opção Eu diria que vale a pena Marcar a opção Porque aqui tipo Trabalho depois Instala codex Já instala um monte de coisas Você pode depois só Ajustar os detalhes lá Então é bacana Deixar essas duas opções aqui Eu vou continuar Vamos continuar aqui Na versão padrão Olha aí Flávio Seja bem-vindo Brother Obrigado por participar Do Seja Membro Espero que você goste Do material que a gente Produz para os membros Do canal Valeu pela força Ah, está aqui então Eu estava me equivocando Eu achei que essa opção Aqui dos FS Estava na tela anterior Na verdade está aqui Que é onde a gente escolhe O tipo de particionamento Aqui se você tiver Um disco Que tenha um outro Sistema operacional Vai aparecer a opção De dual boot também Com criptografia e tal Essa criptografia Legal de você marcar Se você está Num laptop Que você leva Para lá e para cá Porque o computador Nem inicia Se você não digitar A chave da criptografia Então ninguém vai conseguir Acessar os seus dados Mesmo que roube Aí o seu laptop Isso é uma coisa Interessante de colocar Se você vai usar Só em casa Imagino que não vai ter problema Não senti diferença De performance Ao usar a criptografia Nenhuma vez Porém Querendo ou não Ele tem que Descriptografar O seu disco Toda vez que você Acessa a máquina E aí isso pode Fazer com que demore Um pouco mais Na inicialização Por exemplo Alguns segundos Se você tem SSD Não sobra Não sobra não Não dá muita diferença Na minha concepção Tem essa opção nova De ZFS O sistema de Deus Sistema de arquivos De Deus ZFS é muito utilizado Em larga escala Pela indústria Pessoal Eu não sei se vocês Já usaram Em algum projeto Aqui Já testaram Essa opção Ou não Eu testei os ZFS Acho que foi no O Big No Big No Big Eu acho que tem o Better FS Não é? É alguma coisa desse tipo Cara, se for igual Que o Bruno fez lá Promissor Tem funções de snapshots Tem função de várias coisas Aqui Que são bem interessantes A gente tem um artigo Até explicando sobre isso Como é que eu posso colocar Aqui em termos mais Não diria termos leigos Mas entendíveis Assim O ZFS é um sistema de arquivos Que tem vários recursos Parecidos com o Better FS Que é outro bem popular Dentro de distribuição de Linux Como o OpenSUSE E ele tem Ele permite alguns recursos Bacanas Para a utilização Em empresas Por exemplo Que é tirar snapshots Da própria raiz Criando backups reversíveis De uma forma Não diria automatizada Mas muito prática Só que fazer com que Esses recursos Sejam ativados Do Linux Foi uma questão legal Muito complicada De se lidar Que a Canonical Finalmente conseguiu E está implementando agora De forma experimental Veja que tem um Caixa alta Aqui experimental E tem um ícone De warning aqui Ou seja Não é para usar Esse sistema de arquivos A menos que você Queira ver como é Talvez eu possa fazer Um vídeo do futuro Mostrando para vocês Como fica o sistema Com o ZFS Ou fazer um vídeo Sobre o ZFS Vocês podem me dizer Se vocês acham Interessante ou não Ele diz aqui Isso aqui vai deletar Todos os seus arquivos De todos os sistemas operacionais Usando o ZFS Você não consegue Fazer dual boot Você não consegue Fazer particionamento Manual Ele vai criar Um tipo de particionamento Específico Colocando o barra Do Ubuntu em ZFS Colocando o seu Barra home Em EXT4 ainda Tá Pelo que eu entendi Pelo menos Ele diz aqui Que isso é experimental E pode causar Perda de dados Não use em sistemas De produção Então tá o aviso aí E a opção avançada É para fazer o particionamento Avançado Já mostrei algumas Outras vezes aqui Para vocês Não é prático Para nossa live Eu ir aqui Mas ali você pode Particionar Colocar home separada Colocar Criar a partição De barra boot Com FI Você pode Enfim Fazer N coisas diferentes Escolher em qual disco Você vai instalar O grub E etc Eu vou aqui no padrão Criar swap em disco Se você quiser Vamos avançando aqui Na opção padrão Do Ubuntu Do swap Eu lembro que você me comentou Uma vez Que nas versões recentes Não precisa Sim É que se você criar Ricardo O swap Em disco Tipo Criando uma partição De swap Ele não vai usar Daí o swap file Isso Aqui A gente pode Clicar no mapa Mundo Para mudar O fuso horário Ou digitar Aqui embaixo O local Eu geralmente Uso São Paulo Por mais que eu não Seja de São Paulo Eu moro na cidade De Marau Deixa eu ver se ele vai Achar aqui Rio Grande do Sul Brasil Mas é Ele muda aqui O pininho no mapa Mas o fuso horário É o mesmo Então tanto faz Na verdade Por isso que eu deixo Sempre São Paulo Praticamente Como instalar o Linux Com FI Panda Então Primeiro O FI ativado Lá Na BIOS E instala Normalmente A única coisa Que ele vai Se você for Na instalação automática Do Ubuntu Que ele vai criar Partição Barra boot Barra FI Se você tiver No Manjaro Por exemplo Você precisa Você mesmo Criar essa partição Ou então Ir no automático Se eu não me engano Ele consegue criar Também É só observar Isso aqui Se você for Manualmente Você tem que Criar essa partição Basicamente é isso Vou colocar aqui Então o nome Assim EOAN Que é o codinome Dessa versão A senha Super secreta Aqui Iniciar a sessão Automaticamente Ou solicitar Minha senha Para entrar Vou deixar Solicitando a senha E aqui A gente Prossegue com a instalação Vamos ver O que tem nos slides Aqui Isso aqui E essa frase Não muda Em 10 anos Quase Rápida Cheia de novos recursos A última versão Do Ubuntu Né Torn Blá 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 Aqui Eu percebi Que eles Modificaram Achei legal Um detalhe Dentro do Yubikiri Que é o nome Desse instalador Um detalhe Legal aqui É que Eles Se deram O trabalho De tirar Printes Dessa versão Específica Do Ubuntu Então as imagens Que estão ali Não são de uma versão Anterior Nem nada disso Achei legal Mas isso aqui Não deu tempo Da galera Do Ubuntu Brasil Aqui traduzir Aparentemente Enfim Diga adeus A procura na internet Por novos softwares Essa aqui É basicamente As mesmas frases Só que ele fala Sobre os snaps Que já vem ativados Ali também E galera Se eu puder fazer Um pedido pra vocês Por favor Deixe um like A gente tem Muita gente na live Hoje Mas a gente tem Nem 200 likes Mais de 500 pessoas Na live E não tem 200 likes Bora subir Se você está curtindo O conteúdo de hoje Ajude a gente A divulgar o material O próximo slide Fala sobre Senão o Ricardo Fica nervoso Vocês não vão querer Ver o Ricardo nervoso Verdade A gente tem aqui A parte de som Que ele fala Pra você ouvir música Dizendo que tem Softwares como Spotify e o VLC Disponíveis Aqui fala sobre O Shotwell Pra ver as fotos Enfim O suporte Ao Chromium Ou Firefox Firefox já vem instalado LibreOffice também Nessa instalação Padrão É claro Agora Aqui tem o clickbait No coração Da filosofia do Ubuntu A crença de Que o computador É pra todos Com ferramentas De acessibilidade Avançada E opções Pra alterar o idioma Esquema de cores E tamanho de texto O Ubuntu Faz com que o uso Eles mudaram a frase Que estava aqui Com alto poder De personalização Uma vez De se está certo Que é Então agora Está mais coerente Agora Inclusive O printzinho Que é dessa versão Também Ficou bem legal E aqui também Está em inglês Não fica traduzido Mas diz que tem Documentação oficial Disponível online Que tem um Esquibuntu Pra você perguntar Aqui no Brasil Tem o nosso querido Diolinux Plus Pra você perguntar Também Tem gente que não sabe Mas se você clicar Aqui ó Na frasezinha Você abre O terminalzinho Da instalação Você consegue ver O que o instalador Está fazendo Especificamente Olha aí Nesse momento Ele está Aparentemente Criando as entradas Do arquivo de boot Quando tiver a opção De você pular Aqui ó Quando você clica aqui Às vezes aparece O botãozinho De skip Está vendo Que você pode clicar De vez em quando Significa que é uma parte Não Super Não sei que palavra Usar aqui Decisiva Super importante Que Do sistema Como por exemplo Download de idiomas Que você pode fazer depois Se você achar Que o download De pacote de idioma Está demorando E tiver a opção Skip Aqui Você pode pular Se quiser Gil Dá um free Menos M No terminal Por favor A gente vai ver Depois os consumos Erdes Não pode Ficar tranquilo A gente vai ver Bastante coisa Que mascote É Desse nova versão Gato Não Ele é um Bichinho Bem diferente Cara Deixa eu ver Aqui Ela nem devia ter Aberto o navegador Aqui do Ubuntu Deixa eu abrir O do meu PC Mesmo Não vai atrasar Mais a instalação Eu acho Agora que abriu Esse bicho aqui Pensa no animal Simpático Dá vontade Não dá vontade De ter em casa Olha só Que animalzinho Simpático Eu não sei O que é exatamente Aqui é um animal Acho que é africano A maior parte Dos bichinhos Do Ubuntu São Então a gente Tem que aguardar Aqui a instalação O que vocês mudariam No processo De instalação Do Ubuntu Instalação do Shorg Ah não Não é para queimar Pauta Não Tipo Assim Que recursos Vocês adicionariam Ou que tela Vocês Tornariam diferente Por exemplo Ah eu acho Que tem um negócio No calamari Se eu não me engano Para já na hora Da formatação Já colocar os Os programas Acho que o Quem que estava Fazendo isso Acho que era o Regata Quase tudo E o Big Lindo Alguma coisa do tipo Eu acho que Seria interessante Ter essa parte De por exemplo Já colocar Ah eu quero instalar O Office O LibreOffice O LibreOffice Blá 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 Sabe nessa parte Ah eu quero O Codex Eu acho que Desde conheço o Ubuntu Eu acho que eles Pecam nessa Nessa parte Ou instala Ou não instala Que é aquele De drives Proprietários Eles poderiam Não só pensar Na parte De desenvolvedores E Sysadmins Poderia pensar Um pouco mais Na parte do Como é que fala Do usuário final Que vai Realmente usar O computador A instalação Terminou aqui Então clã Vamos lá Vamos reiniciar Agora Eu acho que A ISO Do VirtualBox É removida sozinha Vamos ver Realmente é Até Senão a gente Tem que remover Manualmente Aqui Se você Tivesse usando Um pendrive E tal Para fazer a instalação O que você faria Tira o pendrive E aí dá Enter Aqui Que ele reinicia Percebi que esse Ubuntu Tá mais leve Entrando na VM Eu fiquei surpreso Com isso aí Eu vi que o Henrique Estava falando Como é que foi A tua experiência Estou com uma VM Dele Hoje eu fiz Mais duas VM Do 1904 Para fazer Uns materiais Bem loucos E também Com Fedora De 30 Eu acho que eu testei O 31 também Não lembro Mas está muito fluido E rápido Até mesmo Em VM O Fedora Me surpreendeu Porque ainda Também está muito rápido Também lá no Fedora Parece que o Gnome Essas últimas versões Até em VM Mesmo está Voando baixo Pois é Melhoraram bastante E olha que eu estou Estou na LTS ainda Mas eu estou pensando Seriamente Eu fiz até um artigo Vai sair segunda-feira Lá no blog Se vale ou não A pena Ainda usar o 1804 E essa versão nova Do Ubuntu Me encantou Os olhos Beleza A gente está na tela De login aqui Mudou também Um pouquinho As coisas Botão está mais Eu tinha chamado De rosa Outro dia Mas descobri Que o nome Dessa cor É Fuchsia Um rosa Fuchsia Aí nasce Uma rosquinha Aqui galera Vocês tem a opção Ubuntu Que é Gnome Na real É normal E Ubuntu Com Wayland Então para quem quiser Já utilizar Eu não sei Exatamente como está O Wayland No momento Para games Sinceramente É muito tempo Que eu não testo Mas eu acho Que se você usa Intel Por exemplo Ou se você Simplesmente Não vai fazer A utilização De jogos Especificamente Eu conheço Gente que já jogou Em Wayland Também Vale a pena Você usar A versão ali Parece que o Gnome Flui ainda mais Especialmente o Gnome Nesse caso Então você pode Selecionar Que você quiser Eu vou deixar O Shorg Porque é o padrão O Shorg Está ali por padrão Não é à toa Por mais antigo Que seja Ele é muito funcional Então Enter a partir daqui Ali do Wayland Tem que deixar Algumas coisas Bem assim Pontuadas O cara não vai conseguir Fazer tudo Tudo Tive um sério Pelo menos Por exemplo Já o Sudo Tentei editar um arquivo Estava testando aí Não consigo Com o Wayland Entendeu Então Eu acho que ainda Não está Tem umas limitações Ali Tem muita limitação Entendi Então assim O cara que é de curiosidade Beleza Mas não arriscaria Beleza O Antônio Onário Mandou 12 reais No superchat Mandou um boa noite Aqui pra gente Obrigado Antônio Boa noite pra você Também mano Primeira coisa Que a gente vê Essa Essa telinha De welcome Aqui Que Não é ruim Mas assim Cara Pra mim é difícil Falar do Ubuntu Porque eu amo Esse projeto Vocês sabem Mas velho Me dá uma raiva Às vezes Porque eu gosto Tanto deles E ver que eles Poderiam ser tão melhores Sem fazer muito esforço Visto que tem Outros Ubuntos aí Flavors oficiais Que tem soluções Que eles simplesmente Não implementam Uma delas É essa tela De boas-vindas Inspirada Na do Gnome Tudo bem Mas vocês já vão ver Do que eu estou Me referindo aqui Você pode Lincar suas contas Se você quiser Que é uma boa Até você pode fazer Isso depois Eu vou ignorar Essa parte Aquele lance De enviar informações Do sistema Pra Canonical Pessoal Mais conspiracionista Cagador de regra Nunca lê as coisas direito E não sabe O que isso aqui faz Mas você pode ver aqui Do que se trata O relatório O que ele vai enviar E olha só O que ele está fazendo É basicamente Informando Qual é o hardware Que você está utilizando Onde você está instalando Está enfiando O que eu estou Instalando Num VirtualBox E tal Pra que a Canonical Saiba Quantas pessoas De certa forma Estão utilizando Ubuntu Quantas pessoas Instalaram Que tipo de sessão Estão usando Se é Shorg Se é Weyland Aonde que as pessoas Estão utilizando E tal E o mais interessante Você pode não enviar Mas a gente envia sempre Porque é uma forma Simples De E anônima Inclusive Porque eles não sabem Quem sou eu Como pessoa Eles só sabem Informações do meu hardware Em específico aqui E bem poucas informações É uma forma de ajudar Quem está te dando Um sistema Completamente grátis Um pouquinho de telemetria Faz bem pro desenvolvimento Só quem faz trabalho Com software Sabe o quanto Esse tipo de coisa Pode ajudar Então Fica a dica Se não quiser Se você é contra Não envia Só fazer isso E aí lá na sessão De privacidade Aqui nas configurações Você vem aqui Em privacidade Porque software livre É bom pra isso Você vem aqui E desliga A verificação De ligação O informe de erros Você desliga também E aqui você Basicamente Fechou a comunicação Que existia Eu vou enviar Esse relatório A próxima parte A próxima parte É privacidade Serviços de localização São desativados Por padrão Você pode ativar E desativar E aí ele te dá Uma sugestão aqui De alguns aplicativos Em snap Geralmente Isso aqui Isso aqui Poderia ser muito melhor Eu acho meio esquisito Até agora Que eu entrei Num time de tradução Do Linux Mint Ver as pessoas Traduzir em done Como feito Eu sei que done Pode ser significado feito Mas quem é que clica em feito Coloca um ok Finalizar aqui Nesse caso Que faz mais sentido Eu acho que Tem que ter Essa ideia E abrir software Agora Abrir um software Agora Teria que ser Abrir loja De aplicativos Abrir Ubuntu Software Entendeu Esse tipo de coisa E é nesse momento Que você Meu amigo Minha amiga Que viu Minha review Comparativa Do Linux Mint Mate Com o Ubuntu Mate Viu como é O Ubuntu Mate Welcome Que Aquilo é praticamente Um manual De como usar o sistema Ubuntu Software Boutique Podia ser exatamente O que devia ter aqui Por que não está Seria muito legal Que tivesse Essas opções Mas É legal que tenha Ubuntu passou muito tempo Sem Nem sequer Ter algo assim Eles deveriam copiar Na cara duro Que o Dipping faz O processo de demonstração De primeiro uso Do Dipping É excelente É um produto mesmo Como tem que ser Mas enfim É essa telinha de boas-vindas Que a gente tem E feito Então Que eu não vou instalar Nada Nesse momento E galera Chegamos Na área de trabalho Aqui do sistema Para a gente Explorar Qual foi a primeira impressão De vocês Ao ver a área de trabalho Do Ubuntu 19.10 O que veio a mente Por primeiro A rapaziada Pode responder Eu estou dando Um suporte Aqui no No chat Eu sou o cara Das Das firulas Das perfumarias Então Uma coisa que eu gostei É que a transparência Voltou Apesar de eu gostar Mais em geral Do tema Do 19.04 Eu senti falta Da transparência Na barrinha Então A primeira coisa Oi? Na barrinha Na esquerda Aqui? Isso A transparência Na barra lateral E a primeira coisa Que me veio a mente Foi isso E o Raul O que você achou Desse visual Novo Aqui A primeira vista Eu Para ser sincero Eu não tinha nem Percebido isso Eu tive Uma sensação Mais Tipo A interface Está Praticamente A mesma coisa Só ali No menu Superior Que por padrão Está vindo branco Agora Isso Quando você clica No calendário E tal É Tipo Isso Deu um Impacto Inicial Ali Mas Uma coisa Que me chamou Bastante atenção Na primeira Utilização Foi questão De desempenho Que está Absurdamente Mais liso Agora O Gnome 3.34 Pois é É gritante A diferença Por isso Que Usar Ubuntu 1804 Para Questão De desempenho É meio Pai Hoje em dia O áudio Está baixo Para eles Como é Que é O áudio Da galera Que está Falando Está baixo Vou aumentar Um pouquinho Mais Aqui Então Acho que Está ok Eu estou Vindo bem alto Pelo menos Provavelmente Vocês estão Ouvindo Que eu Ouço Pelo menos Era para ser Bom A gente tem Um O paper Que eu achei Bem bonito Eles estão Finalmente acertando Em algo Que eu sempre Critiquei As últimas Duas versões Foram muito Bem escolhidas Pessoal Cadê os likes Cadê os likes Querem o ban É isso Então vamos lá Vamos coçar os dedinhos Vou a caçar Cada um Vamos lá Quero like Like Quero muitos likes É boa Inclusive Algumas das imagens Aqui são obras De brasileiros Se eu não me engano Essa aqui Ou essa aqui Essa aqui Eu acho que foi Teve até o cara Que comentou lá no vídeo Que ele que tinha desenhando Ficou muito legal Tudo bem Se você não gosta da cor Paciência Mas tem algumas aqui Que são muito boas Inclusive essa tela De wallpapers Aquilo foi redesenhada Nessa versão do Gnome Por outro brasileiro O George Ou seja BR representando A gente tem bastante coisa E olha só Que feature legal Que adicionaram aqui Agora você pode adicionar Uma imagem De uma pasta qualquer Por incrível que pareça Essa função aqui Não existia antes Uma coisa básica Que veio pra bem Ficou legal agora A função de adicionar Uma imagem De qualquer pasta Porque antes Você só podia adicionar Imagens Se elas estivessem dentro Da pasta imagens O áudio dos convidados Fica mais baixo Que do Gil Caraca Eu tô surdo aqui E o dele está mais baixo Alô Sem falar que antes As imagens Não podiam estar Numa subpasta Dentro de Tinha que estar Nas imagens Solta na pasta imagens Que coisa mais chata Pra organização Era péssimo Sim Dava pra contornar Pelo Ubuntu Twink Mas não aqui Pelo padrão Enfim Uma opção Que eu achei legal Fui do botão verde Que aí já aplica Tanto o wallpaper Como no login Diz o Augusto Júnior Ah sim Verdade Foi redesenhado Pra melhor Ficou bem melhor De fato A gente tem um visual Agradável Do meu ponto de vista O ícone do Nautilus Mudou Da versão anterior Pra essa O ícone do gerenciador De arquivos Aqui do Nautilus Agora é o mesmo Do Gnome normal Então não mudou Eles deixaram De produzir um ícone Eu gostava Daquela pastinha Lá adiante Mas enfim Na realidade mudou Um pouquinho Ele é um pouco diferente Ah é Tá diferente O que que tem de diferente O jeito que ele é desenhado Eu sei isso O shape O próprio ícone Ele é só Vamos dizer assim É uma representação Do mesmo ícone Mas ele não é Igual o ícone do Gnome É diferente A forma que ele é desenhado A do Gnome é mais Do Ubuntu é mais Arredondada O azul é um pouquinho Diferente Onde você pega Nas gavetas A parte branca Eu esqueci o nome A alça Digamos É a alça É diferente É bem diferente Ou isso Faz mais sentido Deixa eu ver se eu acho Aqui o Se eu acho A imagem E mando Pra você Comparar Ou eu tomei o louco Ou o laranja Das pastas Ficou menos laranja Aqui do 1904 Sim, sim Deu uma mudança também Você vê que a gente Se pega nos detalhes Aí e tal Bom A gente tem aqui Por padrão O linkzinho Da Amazon Isso aqui é outra coisa Que vale a pena explicar Que o seu Stallman Fez um alarde Desgraçado Lá antigamente E o estigma Daquela época Que foi um erro Da Canonical De fato De ter implementado Daquela forma Permanece até hoje O pessoal olha Pra esse ícone E acha que funciona A mesma coisa Na época do Unity O lance da Amazon A Amazon Era uma lente Do Unity O Unity tinha Essas lentes Que a gente chamava E Quando você Pesquisava alguma coisa Se você tivesse Com ela ativada Ela te reportava Também coisas Da loja da Amazon Pra que você pudesse Comprar músicas Ou alguma coisa Do tipo, sabe? E realmente Existia um tipo De comunicação Afinal É meio difícil Monetizar um desktop Linux Quando o pessoal Tentava Ainda tacavam pedra E é o que aconteceu Claro Porque eles implementaram De um jeito Que não dava Pra desligar Na primeira versão E isso foi um erro Grotesco Mas depois Eles corrigiram Depois da reclamação E tudo mais Então não dá Pra eximir A Canonical Também não Mas o pessoal Que às vezes Chora demais E aí Esse ícone Ficou Fica ainda Aqui Eu não sei Exatamente por que Talvez por um contrato Que a Canonical Tenha com a Amazon Mesmo Alguma coisa do tipo E ele nada mais é Do que um link De afiliado Tá vendo aqui Amazon Barra tag Aí tem O U1 Web App 20 Que basicamente Diz Que se você Comprar alguma coisa Por aqui Utilizando esse link Do Ubuntu Você reverte Uma graninha Pra Canonical Reverte uma graninha Pro Ubuntu Então É uma forma De você ajudar Paralelamente Você já vai comprar Alguma coisa Lá na Amazon De repente Você pode Comprar por aqui Sei lá Se quiser E obviamente Você pode remover Isso aqui Se você não se agradar Mas fica a explicação Não funciona mais Do jeito que era lá Não tem mais O lance de você Pesquisar No menu Aqui do Gnome Do Ubuntu Ele reportar Alguma coisa Não É simplesmente Um link de afiliado É como se fosse Um favorito No navegador Mas em formato De ícone É um web app É basicamente A mesma coisa Que os links Da Hostgator Aqui na descrição Tem gente que acha ruim Ainda Vai entender isso É mais ou menos Parecido Mais ou menos Parecido Na verdade Ele é exatamente Como o link Do InSync Que eu tinha mencionado Antes Aqui a gente tem O ícone de ajuda E aqui eu acho Já uma falha Também Na época Que o Ubuntu Usava o Unity O Ubuntu Desktop Guide Pensando no sistema Como um produto Ele deve representar Exatamente como é O sistema Correto Concordam Que bom Então O que significa Que o usuário Quando vai consultar Esse manual Ele deve encontrar Todas as informações Que eles precisam Para fazer de tudo E é bom Que esteja tudo traduzido Obviamente Mas aqui é mais Uma questão De trabalho voluntário E tal E a gente não pode Reclamar disso Especificamente Eles já dão O sistema Gratuitamente Para a gente E ele é de código aberto Então Tem tudo isso Mas ainda assim É um descaso Da Canonical Não pela tradução Mas pela forma Com que é apresentado Porque eles usam O do Gnome Modificando os nomes De algumas coisas Visão geral do Gnome Olha por exemplo A gente entra aqui Essa barrinha Meus amigos É do Fedora Ou do Gnome puro Em qualquer distro Na verdade E nem é dessa última versão E olha aqui embaixo Também A gente vem vindo Vem vindo Vem vindo Olha Isso aqui Não é uma coisa Que o Ubuntu tenha Então ele explica Usar um sistema Do jeito errado Não é uma coisa Que foi atualizada Eu não sei Se isso aqui É porque ele usa Uma versão traduzida Para o português Se na versão Inglês Ele usa outro Mas Chamando Atenção Para um detalhe Aqui Que eu acho Que deveria ser melhorado Ter prestado atenção Porque é um aplicativo Importante Se é um menu De ajuda E ajuda Não ajuda Ou não ajuda Como deveria ajudar Tem algo errado Você ajuda Você ajuda Atrapalha Exato Depois tem o ícone Da Ubuntu Software Você viu que abriu rapidão Está bem mais rápido Também a Gnome Software Ela é na verdade Uma variação Da Gnome Software Mandei no Discord Mandei no Discord Os dois ícones Para você Ver a diferença Hum Do que? Do Nautilus Do Ubuntu E a versão Do Gnome Ah Deixa eu ver aqui Do Ubuntu É mais arredondado As cores É um pouquinho Mais diferente Hum Verdade Nossa Mas é muito detalhe É bem parecido Bem parecido É Muito parecido Eu gostei Desse ícone Ficou Ficou melhor É Combina com o restante Que eles vêm utilizando Aqui Só um detalhe No contorno Sim Bem pouca coisa Vindo aqui Nas propriedades Da Gnome Software Você vê que já tem O Snap instalado E tem o suporte A Flatpak Isso aqui é um outro erro De tradução Se eu não me engano Porque não é Snap 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 é o sistema Para IoT Se eu não me engano Snap é o formato De pacotes Por isso que está escrito Aqui Um Snap é um pacote Universal de Linux Suporte a Snap Suporte a Flatpak Você pode habilitar Por aqui também Facilmente Inclusive Habilita suporte A Flatpak Aqui não habilita O FlatHub Habilita o Flatpak O suporte ao Flatpak São coisas diferentes Você habilita para instalar Você baixa Baixa lá Aquele arquivo Do FlatHub Sim O Claudio Rabelo O áudio está baixo Dos convidados Brother Aqui está super alto Não sei sinceramente O que fazer Me desculpe por isso Mas Uma dica a todos Aumente o volume Cara Realmente Eles estão falando Muito alto aqui Para mim Quando eles falam Eu nem consigo ouvir A minha voz Então Vamos ter que ver O que está dando Isso aí Fala Henrique Uma coisa que eu sinto falta Na loja do Mint Inclusive Essa É Do Mint É a Essa versão Querendo ou não A loja do Gnome Ela tem uma versatilidade Você consegue usar Tanto o Snap Como o Flatpak E as outras lojas Você fica naquela Ou é um ou outro Aí o usuário É obrigado a usar o terminal Para Se ele quiser utilizar Uma outra alternativa Sei lá Sim Não tem aquele app Em Flatpak Ele está usando lá O Mint Ele vai ter que instalar Via terminal E Querendo ou não O Discover Também tem essa Qualidade também Então É É um ponto positivo Beleza Pode ser que o meu áudio Esteja alto aqui Porque eu estou falando Mais perto do microfone Também Vamos tentar baixar Um pouquinho aqui Se eu falar aqui Também vai ficar mais alto Se eu estou falando Perto do microfone Entendeu Pode ser que seja isso Bueno Ricardo fazendo ASMR Agora É A maior parte do pessoal Dizendo que está normal Eu não sei Pode ser que seja Alguma possibilidade De ser a configuração De som em vocês Também Pode ser Não sei Dei uma verificada A gente vai tentar Testar isso aqui Antes Para ver Se melhora E tal Mas eu acho que Estouro o meu microfone Porque eu estou Mais perto dele Vou tentar ficar Um pouco mais longe Aqui É O que mais que eu ia dizer Ah o Henrique Comentou dessa versatilidade De fato Eu acho que o pessoal do Mint Não é muito a favor Do Snap Por enquanto Por causa da ideologia E tal Dos pacotes Prescura De ser centralizado Na Na canonical Eu já A gente já debateu isso Em lives passadas Tipo aquele coisa Que faz sentido Do ponto de vista Do projeto E não faz sentido Do Mint Porque eles querem Mais autonomia Mas ao mesmo tempo Eles baseiam Sei lá Mais da metade Do sistema No próprio Ubuntu Então O que que é Um peido Como dizem Fernando Veriz É Exatamente Mas nada que te impeça Também de instalar O Gnome Software Do Mint Dá para instalar Ou a própria Snap Store Dá para instalar Lá E aí você tem Uma interface Para gerenciar Bom Aqui a gente vai ter Geralmente Uma seleção De Snaps Em primeiro lugar Mas você vai encontrar Tudo que é tipo De programa Aliás Em relação a Flatpak Eu percebi Que pelo menos Dentro da minha Experiência Dos aplicativos Que eu conheço Eu vejo muito mais Aplicativos open source Já que estavam Nos repositórios Das distros Terem uma alternativa Flatpak Tipo o Gimp Mesmo Por exemplo Mas com o Snap Eu descobri Muitos programas novos Que eu nem sabia Que existiam E muitos programas Que não são Software livre Necessariamente Mas que estão Disponível para Linux Que antes de uma Instalação complicada Ou ficavam escondidos Através da Snap Store Eu acabei descobrindo Eles Conhecendo Isso é um fator Muito interessante E muito apelativo Inclusive eu diria Para Do ponto de vista Comercial mesmo Da Canonical E tal Aqui a gente pode ver Os aplicativos instalados Com uma separação Muito legal Esses dias eu quebrei O manjaro Sem querer Eu fui remover Um aplicativo No Pamac Quem nunca Não lembro qual era Quem nunca quebrou Manjaro sem querer Daí Daí ele não Ele não me impediu Ele não disse Que ia quebrar Alguma coisa Assim E eu só removi E aí ele removeu Ele removeu Várias outras coisas Acho que ele era Um pacote de dependência Eu não lembro qual era Ah é o Video for Linux É o aplicativo Que manuseia Webcam Eu estava removendo Porque eu uso o outro Eu uso o GeoVC View E queria tirar aquele Ele Removeu Mais do que deveria Ali e tal E me veio a cabeça agora Porque existe uma sessão Aqui na Gnome Software Que é aplicativos do sistema Que são esses caras Que Se você remover Quebra o sistema Eles não te dão Uma opção de remover Fica mais seguro Para o usuário Está vendo Os que dá para remover Você remove Inclusive tem uma coisa Que não serve para bosta Nenhuma Para mim Que é um aplicativo Novo Que se chama Tex Info Tex Info Eu vi isso hoje Dá para você Remover por aqui Pega esse momento O Gil falando Isso não serve Para bosta Conseguimos Chegamos no ponto Não realmente Não serve para muita coisa Não Ele tem um porquê Mas Ninguém usa isso aí Praticamente E aqui a Amazon Dá para remover Está lá Mas não está Está lá Mas não está Está lá Mas não está E outra Vocês viram que eles Revelou a identidade Quem? Ah o Zé Graça Vi Assistiu o Flow Só por causa disso Eu também Eu também É verdade Mostar na cat chup Maionese Mostar na cat chup Maionese Outra coisa que tem aqui Essa aba Atualização Não serve para nada Praticamente também Inclusive Usando o The Confeditor Dá para Dá para Ocultar Essa aba Aqui Porque Só vai funcionar Se você tiver Flatpacks Os flatpacks Aparecem para atualizar Os runtimes aqui Não aparece nada Para atualizar o sistema Aqui Deveriam tirar isso aqui Já que a atualização Apareceu para mim Eu vou te quebrar A perna nessa Vamos ver aqui Apareceu para mim Algumas vezes Apareceu Ele aparece Agora ele não está mostrando Mas não dá para atualizar Ele aparece Mas é só quando tem Algum flatpack Ou algo assim Não Apareceu do sistema Apareceu uns snaps Também Eu falei Oxi Está doido Estão melhorando Então 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 Vou Vou segurar Os meus cavalinhos Aqui Não Pode continuar Porque eu Estranhei Eu falei Ué Dentro da minha experiência No 1904 Não mudou nada Nos testes Que eu tinha feito Aqui também Não tinha aparecido Nada Só aparecia Flatpack Enfim Oxi Até estranhei No 1904 Para mim Tinha aparecido Até a Atualização Do Gnome Para mim Apareceu Algumas coisas Também Mas nunca Tipo Só aparece A mensagem Você não consegue Fazer bosta Nenhuma Dá erro Se você tentar A gente tem um LibreOffice Aí também 6.3.2.2 Boa E tem gente Que não sabe disso Mas fica uma dica Para quem não gosta Desse visual Do LibreOffice Eu até gosto dele Que ele me lembra O Google Docs Mas dá para vir aqui Interface do usuário Aqui se eu não me engano Abas compactas Acho que é isso Olha aqui Layout Ribbon Eu uso no estilo Na verdade Tem um outro Layout Aqui se eu não me engano Em abas Aqui Reclama mais Reclama mais Tem gente que reclama Do LibreOffice Da interface E nem sabe Que tem esses recursos É Eu uso assim Não consigo usar O LibreOffice Eu praticamente Não uso o LibreOffice Então Eu não me importo Tem o Hitmebox O Thunderbird E o Firefox Aqui também Todo mundo reunido E o overview Aqui ó Dessa parte Quando a gente abre Várias janelas Ele ficou mais escurecido Nessa versão do Gnome Para quem né Digamos assim Tem dificuldade De visualizar um pouco As coisas É uma boa Aí você muda As áreas de trabalho Aqui padrão Ficou bem mais Mais fluido Tudo De uma forma geral Eu também senti isso Ficou muito mais Tem um erro De tradução aqui Que eu sou apegado Nos detalhes Vocês sabem né Ó Por exemplo Eu vou explicar aqui Que caso tem alguém Que traduz o Ubuntu Já pode De repente Ir para a próxima versão No Nautilus Na verdade Na Ubuntu Doc É o problema Qualquer aplicativo Digamos que eu abra Um Nautilus Aqui Um gestor de arquivos Beleza Se eu clicar Com o botão direito Tem a opção Sair Tá Tudo bem E aqui Aparece todas as janelas Que no caso É uma só Se eu abrir Mais de uma versão Mais de uma janela Do mesmo aplicativo O que que eu tenho aqui A palavra quit To Windows Tem o que? A palavra quit To Windows Fica em inglês Em vez de fechar Duas janelas Aparece em inglês Não foi traduzida Essa sentença Mesmo que você Mesmo que você Puxa puxar o terminal Puxar o terminal Olha só Não, tio Não pode Não, você tá louco A kernel 5 Desafio Vamos lá Desafio é fazer Interface gráfica Tá valendo Tá bom Vamos lá Vamos ver se tem Abominável tela preta da morte Abominável tela das mortes Aqui Como é que vem a versão do kernel Sem o terminal Deixa eu pensar Sem o terminal É que sem instalar Outros aplicativos Não tem como Eu acho Né Vamos ver Deixa eu ver Um aplicativo Será que tem o CPUG Aqui? Já empacotaram ele? Me deem sugestões Aí De aplicativos CPUX Também tem um Inxi Ah, tem um que tá No KDE Agora eu não lembro É um com nome bem doido Deixa eu ver se eu Me tira uma dúvida Aqui que eu tô Pesquisando O FFMPEG VA API Ele usa o processador Né Isso Também Vocês conhecem algum aplicativo Pra ver informações Do sistema De cabeça aí Que mostre A informação do kernel Então a gente instala Sola 1 aqui Se não me engano Esse aqui mostra Ó O Matheus Ali no chat Falou que tem Um traidor Dentro da equipe De tradução Do Ubuntu Que o Quid to Windows É sair para o Windows Ai Jesus Traíra Vamos ver como é que é Esse CPUG aqui Eu lembro dele Mas não lembro Como é que ele funciona Se é só executar Ou se esse pacote Que eu baixei aqui É de compilar Ok, vamos ver É um aplicativo em Python Só que Se eu tiver que abrir o terminal Para executar ele Não vai dar certo Não Não vale não Espera aí Como é que é que está Quem sabe Faz ao vivo Essa fera Cara, eu lembro Que era algum Vou executar no terminal Para ver onde que dá o erro Terminal ajuda muito Tem um Stencer também Tá, eu vou pegar um outro Ah, é verdade É verdade Nossa, como é que a gente esqueceu Do Stacer Valeu, chat É verdade O Stacer é Tem até vídeo do Stacer Aqui no canal Eu não lembrava É tanto app No GitHub do Stacer Tem o nosso logo Esqueci dele Errou Qual que é a versão Mais recente aqui Vamos baixar o IP Imagina A gente já não instala nada Já vamos procurar Gnome Software aqui E vamos instalar O Gnome Tweaks Acho que é ajustes Na verdade É Vai filhão Olha Está bugado já Aqui apareceu Sumiu Subiu Esse é o tipo de coisa Que me incomoda Um pouco Falta de Não me importa De ser completamente Tipo Não tão intuitivo Desde que seja previsível Né Mas quando funciona De um jeito Uma vez Funciona de outro jeito Na outra Ô Gil Procura aí Na central Centro de informação Deve ser isso Ah sim Tem um snap Desse tipo Né Mas aqui ó Já está aí É o que tem no KDE 5.3 5.3 O consumo de RAM Ele está acima Do normal Tá Porque a gente tem um monte De coisa aberta A gente já mexeu Em várias coisas Mas beleza E VM também Né Sempre consome Um pouquinho mais Fato Ele está consumindo Uns 500 600 Bega Eu falei disso Na minha review Lá galera Quem quiser ver Tem um link Na descrição Dessa live Tanto do download Do Ubuntu 19.10 Quanto da review Aqui no Gnome Tweaks Tem uma novidade Aqui em aparência Aqui tem várias Duas variações novas Para o Yaro Que é o nosso teminha Né Aqui do Ubuntu Deixa eu abrir aqui O Nautilus Ó Yaro aplicativos Yaro Dark Que é o que eu uso Sempre É a única modificação De tema Que eu uso Basicamente E o Yaro Lite Que era aquela proposta Mais parecida Com a que tem a barra Aqui Branca também Mais parecida Com a do Gnome normal Do Aita normal Então tem essas Duas modificações Essa daqui É para você ficar Cego de noite Essa aqui Para você enxergar Normalmente E uma dica Aqui Que eu não sabia Que existia Até pouco tempo Se você usa Dois monitores Vem aqui No plano de fundo Em ajustamento E muda A opção zoom Para wallpaper Se você quiser Que o wallpaper Fique estendido Entre os dois monitores Sabe aquelas As imagens Que é para complementar Nas duas telas Só muda aqui Que fica legal Em extensões A gente vê Que as extensões De override O desktop icons Os indicadores Ali em cima Vocês viram Que ele apareceu O ícone do Stacer Antes ali Quando eu abri ele E a própria dock Aqui do lado Nenhuma dessas coisas Você pode desligar Inclusive Eles são bem Fechados Nessa parte Você pode instalar O gnome Session Para ter um gnome Mais clean Tipo sem as extensões Nem nada Mas por padrão É assim Aí vai de você Alterar Se você realmente Achar Necessário Algum tipo de Modificação Nisso Eu não consigo Demonstrar Aqui Eu acho Mas quando você Coloca um pendrive Ou alguma coisa Assim Ele monta os ícones Aqui Na barrinha Sim Eu percebi Que muita gente Não gostou Disso Porque sei lá Tem vários discos Coloca vários pendrives Aí fica com um monte De ícone Inútil Ali às vezes Podio Deixa eu te perguntar Uma coisa Que eu não testei Tem como você Ocultar Esse ícone Da lixeira E essa outra pasta Aí no desktop Eu não testei Isso ainda Tem Tá Acho que ali Pelos ajustes Mesmo Com essa nova Com essa nova extensão Tem A única coisa Que eu não testei Tem Você vem Você pode Você pode Vir aqui No próprio Tweaks No gnome Tweaks No gnome Ajustes Nas extensões Clica aqui Na rosquinha E oculta Aqui De cada rosca Você também pode Mudar o tamanho Né Deles por aqui Não tem muita opção Mas tem padrão Que é um pouquinho Maior Grande Que chama Bastante tensão E pequeno Pequeno é o padrão Curiosamente O padrão Não é o padrão Mas é assim Eu instalei O deconf Esse aqui Eu não recomendo Que todo mundo use Eu já fiz Alguns vídeos Mostrando ele Mas dá para alterar Algumas configurações Da barra Aqui Então vamos colocar Aqui Dash to dock E aqui a gente Encontra opções Dessa Dash to dock Com todas elas Na verdade Vamos ver onde Que está As opções Modo de transparência Aqui Mostrar lixeira Você pode colocar Lixeira na dock Assim Eles não colocaram Isso por padrão Isso por padrão Não tem como Fixar a lixeira Bem embaixo Aqui Não tem Dá para você Colocar lá para cima Ela Quer dizer Não dá Não Não dá Elas ficam sempre Por último aqui E é um ícone A parte Então tem a função De lixeira Que está desligada Que dá para habilitar Por aqui E por aqui Também tem como Remover os ícones Montados Aqui Shell mounts É só desligar Aqui Daí não vai mais Aparecer Aqui do lado Tá Beleza Caso você faça Muita bosta Por aqui E desconfigure Tudo Tem a opção Aqui Redefinir Chaves Visíveis Daí você vai Voltar ao normal Esse é o Deconf Está na loja De aplicativos Aqui Você pode Modificar Mas muito cuidado Ao mexer Nesse programa Porque você pode Realmente Desconjuntar O seu desktop Eu não consigo Utilizar Essa barrinha Sem aquela Funcionalidade De você clicar E minimizar Cara Eu ia perguntar Isso Por que mexeram Nessa bagaceira Não Isso tem tempo Já Por que mexeram Tem que adaptar Tem que dar O comando Aí Assim Dá para Na verdade Na verdade Ali no Deconf Também É no Deconf É no mesmo Lugar Aqui É o Minimize Minimize Um Clique Aí Eu deixo Em Minimizar O overview Ali foi No lugar Certo Só não lembro Qual é Vamos ver Se a gente Acha Aqui Aqui É o Clique Action Isso Você tira O valor Padrão E muda Tem vários Tipos Na verdade Qual Que é O padrão Você vai Clicar E é Isso Então se ele Está minimizado Ele volta Mas ele Não minimiza De volta Se você Clica Aqui E aí Você pode Mudar Aqui Para Minimize Overview Ele vai E vai Minimizar Ele vai Fazer Isso As duas Vezes Se você Tiver Mais De Uma janela Ele vai Exibir Vou Recarregar Aqui Ele vai O padrão Cara Isso É Muito Útil Deveria Ser Também Acho E se Você Esqueceu Qual É Só Coloca Aqui Usar O Valor Padrão De Novo E Tem Que Aplicar Aqui Embaixo Estava Esquecendo De Avisar Ok Ah Tem Uma Novidade Aqui Se você Digitar Fotogimp Nosso Querido Pedro Marinho Se Aqui Que Não Tá Mostrando Pelo Visto Aí Agora Brasil Aí Ó E Teve Uma exposição Bem Grande É Pedro Marinho Exatamente Tem Vários Reviews Aqui Inclusive Um Parabéns De O Linux Não Tinha Visto Esse Eu Quero Agradecer O Jonathan Do Blog Do Youtube De O Linux Por Nos Agradecer Com Essa Belíssima Obra Em Português Integrada Em Snap Espero Que Também Espero Ver Essa Obra Em Inglês Também Olha Que Legal Então Tá Disponível A Versão Modificada Que A Gente Fez O Patch Do Gimp Pra Quem Vem Do Photoshop E Tal Essa Versão Que A Gente Tá Usando No Nosso Curso Inclusive Lá Para Os Membros O Sodatux Inclusive Acabou De Se Tornar Membro Do Diolinox Play Obrigado Pela Força Você Já Pode Desfrutar a instalação com ela então não sei exatamente como ela tá e dá para usar em flat pack eu uso no game flat pack inclusive no limite mas bem legal ver as coisas se espalhando desse jeito aqui é vamos a não pode usar o terminal né então vamos instalar o sinaptic a moleque acontece né Sinaptic para quem não conhece é um gerenciador de pacotes da família Debian muito bom muito completo tem um vídeo bem antigo mas ainda bem funcional sobre o Sinaptic aqui no canal se vocês ainda não viram vale a pena ainda uma conferida é bom porque você pode ver os pacotes dentro de cada categoria de cada repositório e tal para instalar drivers aqui no Ubuntu você vai digitar drivers aqui e vai achar esse drivers adicionais aqui acho que dá para até instalar drivers pelo Sinaptic não dá dá também ele é um gerenciador de pacotes os drivers são pacotes então dá só que aqui fica mais organizado a gente está no VirtualBox então não aparece os drivers que vai aparecer para você que usa NVIDIA por exemplo tá então tem tem essa questão aí a gente já vai ver os drivers Intel e AMD também ali pelo Sinaptic inclusive é só marcar aqui e dar um aplicar Live patching não está disponível para essa versão porque Live patching só está disponível para versões LTS a próxima virá então com ele é que a gente tá usando o servidor do Brasil para mudar o servidor principal ou para algum outro se você tá sofrendo com download lento esqueci de dar a minha opinião que eu achei do novo Ubuntu bom achei bem bacana gostei da rapidez da da fluidez também na hora de instalar drivers e tudo mais cara quando é em SSD o bicho boa tipo menos de sei lá 15 minutos já tá eu acho que eu acho que é o tema pronto para usar né e o tema eu gostei bastante achei muito legal eu acho que ficou mais agradável aos olhos né até o modo dark lá até aquele modo light que é experimental e tudo mais infelizmente galera agora eu vou ter queimar pauta a parte das híbridas vamos lá polêmica como é um uma implementação nova beta a parte do Ubuntu ainda não tem a parte do por exemplo do on demand ainda não tá se comunicando com o shorgue agora a gente tem que esperar boa vontade do pessoal lá do shorgue e colocar as implementações da da nvidia né então a gente vai ter que esperar mas se vocês quiserem experimentar quem tem híbrida eu vou fazer mais uma vez a recomendação aqui do nosso grande amigo Josué lá do regato OS sim galera aquilo tá exatamente do jeito que a gente queria né então ele conseguiu fazer lá as implementações lá do shorgue tal e e funcionando do jeito que eu espero que na próxima lts já tem esse bendito shorgue aí porque no 1910 que eu tô testando agora já tá tudo pronto todas as o drive toda o ambiente e só falta infelizmente o shorgue ali porque se não tiver não acontece a mágica entendeu e o Raul também que é o outro de híbrida aí também então é mas quando eu rodei oi aquele applet do mate ele não resolve nada aquele é só para colocar colocar os ambientes de aquele interface né é aqueles comandinhos tal então problema tá no back-end aí aparentemente é seria só para fazer a coisa mais é não tem ficar colocando aquelas variáveis tal que o grande X né dessa coisa das híbridas tá a implementação do shorgue né eu tô tô vendo porque que não funcionou não funcionou no 1804 porque tem suporte né então ainda tô tô testando ali rápido para para ver e então a qualquer o conjunto é o drive né que é o 435 o shorgue modificado né e o prime settings da envi né né porque se a galera for ver até o Ubuntu 1904 tem o o drive 435 né se for usar o ppa sim eu tô na verdade nem precisa eu tô mostrando aqui o 435.21 já tá aqui no repositório sem ppa mesmo sim é no 1910 já tá tudo bonitinho aí tá o x da questão o nvidia settings antes do 1910 ele é na versão 418 então é aqui aí não vai ter né deixa eu pesquisar aqui vamos ver no no prime no nvidia series tem lá on demand que é aonde a mágica acontece aqui tá o nvidia series 435.21 o repositório esse que tá a a coisinha lá de você colocar on demand e colocar só o que você precisa na na gpu só que daí o que acontece eu pelo menos eu não achei até agora aonde que no shorgue do 1910 tem as implementações da nvidia porque que eu falo isso nos testes que eu fiz o qualquer on demand coloquei lá os comandos e tal por exemplo na na steam não puxa a a nvidia puxa a intel aí por exemplo você vai rodar um batman ele roda a sei lá sei lá 20 fps no máximo entendeu aí quando você coloca full nvidia ele roda tudo bonitinho então ainda tem essas esses pormenores né então fica meio que a mercê ou o ubuntu vai lá e faz um shorgue só dele né para fazer a implementação ou o pessoal do shorgue mesmo se coça aí e lança para como é que se diz para para todo mundo quem se coçou por exemplo que eu falei o josué ele foi lá e injetou vamos dizer assim dentro do do shorgue lá que ele distribui junto com regata e funciona de boa o eu fiz o teste por exemplo batman a steam na verdade tava rodando só no na na gpu e cara jogando de boa na hora que eu fui ver a bateria tava sei lá seis horas de 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 para terminar e não era aquele bug sabe que a gente pôr seis horas depois cai para três quatro não se manteve se se esse padrão então eu acho todo deduzindo que na próxima ets pode ser que venha mas vamos torcer né que essas coisas é igual é mas tá sabe que vai sair tá iminente aí a solução a gente já tem muita coisa nova que vocês viram enquanto o ricardo tava falando aqui as versões dos drivers a gente tem as versões mais recentes dos drivers da nvidia já estão out of the box nem precisa do ppa boa tá tudo show aqui versão mais recente do nvidia séries versão mais recente do shorgue tá aqui também só não é o shorgue modificado aparentemente pela nvidia então é essa questão mas até aí tudo bem tá tranquilo vamos ver até o mesa driver agora aqui também era para tal 19.3 ou 20 agora não lembro a versão instalada o lib mesa aqui 19.2.1 traço 1 interessante aqui do do sinaptic fica a dica para vocês ó muitas disso são baseadas no ubuntu mint etc vocês podem fazer isso e usando o sinaptic digamos o pacote mesa vulcan drivers por exemplo clica com o botão direito no sinaptic vem aqui em propriedades é você consegue ter uma noção mais clara do que que eles dependem e tal aqui mas o que eu queria mostrar para vocês é quem faz o o empacotamento quem são os mantenedores é o mundo que faz isso aqui a gente vê muito a superfície das coisas e esquece de toda a estrutura que o ubuntu mantém para que outras distros vão lá e só mude a interface só entre aspas tipo um elemento eo s da vida existe muito dinheiro gasto do back-end para manter uma distribuição Linux como o ubuntu assim e ser independente de outras coisas você pode aqui obter registro das mudanças que foi o que eu tinha feito lá no arquivo de antes você consegue ver exatamente quem fez ó nesse caso ali quem pacotou foi o pessoal do Ubuntu mas quem fez as últimas modificações nele foi a galera do Debian TJ Alton Debian então esses caras aqui fazem muita coisa às vezes na verdade não foi só ele né tem outras pessoas que participam mas eles fazem muita coisa e às vezes a gente não não dá valor é interessante a gente sei lá voltar reconhecimento para esse pessoal que muitas vezes faz sem ser pago sabe só na alegria de 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 viver que eu vou abrir um outro esse aqui vamos ver quem fez é o Sven Joaquim eu não sei que e-mail esse gmx.de tem um e-mail diferente tem gente que não usa o meio da de web que tem um cara do Debian de novo tal aquele da Nvidia que a gente viu antes era o Carlos lá da Canonical enfim fica a dica então esses são os pacotes vocês viram aí querendo 5.3 a gente viu aqui driver de Nvidia 435 que é o mais recente por enquanto é o o mesa driver bem atualizado também para você poder utilizar aí com a sua placa da MD da Intel não precisa fazer muitas modificações nem adicionar PPA nem nada disso o caber Ragnarok disse aí no chat antes que tinha baixado a versão de teste achou mais rápida mesmo pois é a versão provavelmente mais rápida dos últimos 3 anos do Ubuntu eu acho fácil fácil pode ser deve ser uma das versões mais rápidas e umas coisas que mudou aí do tema que não tem como mudar por enquanto é essa telinha branca aqui você pode obviamente instalar outros temas do Shell mas ele não ele não tem a opção escura como acontece com o próprio tema aqui do GTK por exemplo o que mais dá para comentar aqui a respeito do das pastinhas o lance lá da área de trabalho não dá para ver ainda as coisas né a trabalhar junto isso foi fenomenal isso acontece desde a versão anterior desde que colocaram a extensão né porque passou a ser duas coisas separadas e por ser duas coisas separadas a integração com elas ainda não é boa isso aqui tipo ao mesmo tempo que eu vejo todo o esforço que a Canonical faz para manter o sistema tem certos detalhes tão óbvios que ficam na cara do usuário que eu penso mano vocês não estão vendo o que eu tô vendo aqui tipo não é possível sabe que é uma coisa tão será que é tão complicado assim de que é uma implementação para cá é difícil falar não ser do desenvolvedor mas sei lá o KDE consegue Mint consegue ou então fica a dica aí eu até mandei lá para o Will Cook há um tempo atrás a sugestão ele disse que não precisa não pretendiam misturar as coisas assim mas o pessoal do Ubuntu Bud fez uma coisa nova nessa versão 19.10 do Bud que é que é muito legal que é eles tiraram o Nautilus fora botaram e botaram o Nemo e aí tem área de trabalho igual o Linux Mint é uma boa saída para quem precisa aí porque como o Nautilus não gerencia mais área de trabalho e o Nemo tem essa função e ele não é integrado necessariamente com outras coisas aparentemente porque eles conseguiram fazer uma mudança aparentemente tranquila poderia ter aqui também não né fica uma forma disto mais modificada tá obviamente mas eu acho que encaixaria melhor com a proposta de você ter um desktop acredito eu mas eles querem usar tecnologia de nome aparentemente então a tecnologia de nome no momento essa extensão eu não me agrada muito para falar a verdade eu gosto eu gosto de usar área de trabalho mas lá é meio ó nem tá abrindo ícone aqui agora deixa eu ver se ele tá deixa eu ver se ele vai responder foi ele não tava abrindo porque eu já tava com a pasta aberta por aqui era a mesma pasta coincidentemente agora ele tá funcionando tava aqui xingando a tua você pode posicionar do lado aqui e tal ela tá bem melhor que nas versões anteriores porque acontecia muito disso aqui ó a gente criar uma pasta nova tipo assim e aí quando você apagava a tela dava uma piscada ainda dá os ícones piscam assim como se desse um refresh mas eu acho que isso é o de menos acontece até no Windows isso até hoje pessoal já nem se importa mais mas a hora que tiver aquela integração de você poder arrastar arquivos daqui para cá finalizou basicamente a função da área de trabalho aí seria mais adicionar funções aqui por exemplo função de criar um atalho para um aplicativo seria legal poder fazer e tal ao invés de ter que ficar arrastando para o nautilus para criar os atalhos por lá e tal acho que seria legal a falando em atalhos eu deixo lembra que eu comentei foi no telegram eu não lembro é quando o pessoal cria um web app no google chrome o chrome criava aquele link mostrado na área de trabalho né a tá sim agora você clicando no botão direito em cima dele tem acho que é permitir inicialização permitir iniciar na água algo do cara isso foi muito útil velho muito ah e lembra que também para você instalava steam lantres a mesma coisa velho falando nisso é a gente tem aqui ainda a ausência do lantres né a loja de aplicativos passou da hora de tá que o lantres não foi para o Debian por consequência não foi para o Ubuntu por consequência não foi para o Mint acho que o Mint ainda poderia simplesmente empacotar por aí o pessoal da Canonica tá esperando que o o lantres vira um Snap cara seria muito muito bom até o pessoal do Clear Linux tem na verdade ele já virou um flat pack só que tá em beta ainda se não me engano então no Linux Mint daqui a pouco vai dar para instalar pela loja o eterno beta o bom aqui ó mas é possível né o pessoal do PopOS colocou na Popshop aqui o uso ou loja zoada aqui né e enfim a maior parte das distros já vem incluindo eles né ficou que o Debian para trás e a família dele na verdade agora que Fedora tem Manjaro tem arte derivados no caso até o Slackware tem um Slack Builds né Enfim uma outra coisa que dá para vocês alterarem quando forem usar o Ubuntu aqui é o seguinte no Firefox ele vem com a barrinha aqui você pode vir aqui em cima colocar para cá para ficar mais visível nas opções do Firefox em personalizar desmarca aqui embaixo barra de título você vai aproveitar melhor o espaço do aqui no Firefox você vê que ele ficou mais compacto e aí mas Bito e aqui a gente pode ter um overview geral das aplicações disponíveis galera o aplicativo de atualizações continua aqui a gente ainda tem aquele lance que eu espero que corrijam de alguma forma que é o truncamento dos dos nomes dos aplicativos que eu acho que eles ficam com reticências né eu não me importo tanto com isso mas seria legal poder ver todos é eu inclusive me dei conta que o meu a minha MIUI do Xiaomi Mi Note tem exatamente o mesmo problema nunca tinha reparado assim nunca tinha parado para observar de tanto que a gente presta atenção nos ícones né mesma coisa acontecia no gnome quando eu comecei a olhar tipo pode ser que alguém que não conheça o sistema tem alguma dificuldade que que são aplicativos inni por exemplo né você deixa o mouse em cima nada acontece é o que que são sei lá o software Ubu suporte aí John tipo você define CDC meio que deduz na verdade mas a programas e a né poderia ter algo assim e já que a gente tá aqui aquela função aqui ó que muita gente pediu de arrastar e soltar tá presente então você pode criar pastinhas aqui ó veja que ele já criou o próprio nome da pastinha escritório ali e tal exatamente você pode mudar o nome da pasta clicando com o botão direito em cima não dá para agrupar aqui as coisas tipo aqui ficou internet eu posso mudar aqui para Mozilla por exemplo então eu gosto bastante dessa funcionalidade gente provavelmente agrupar aí todos os aplicativos em categorias menores a facilita na organização dá para colocar um monte de coisas aqui no fim das contas dentro de utilitários e você vai ter um cara quando eu terceiro bem legal cara eu fiz isso eu fui socando um monte de coisa aí dentro foi tá tinha coisa em é eu não não sei se eu consigo arrastar através de paginação será eu consigo ir para baixo eu consigo um lago aqui dentro dos utilitários você vai organizar muita coisa aqui acho que vai ficar bem legal ajustar dessa forma até poderiam fazer a própria canônico poderia fazer isso pela gente né mas é legal que você pode fazer e desfazer quantas vezes você quiser essas alterações eu acho que muita gente queria esse recurso e ele finalmente chegou graças também em parte ao trabalho e do não sei se foi totalmente o Jorge que fez mas eu sei que ele tem um envolvimento Jorge do gnome da endless e tal então obra aí não da canonical nesse caso mas do próprio gnome e a canonical por trazer essa versão do gnome aqui com essa versão do mundo que tem os joguinhos né você joga um para cima do outro ele já reconhece como jogos também ficou bem inteligente achei bem legal esse é um novo recurso aqui em cima a barra de pesquisa pesquisa ficou bem arredondada parece bem a barra de pesquisa do google dos androides também um visual bem agradável a e o gnome se integrando cada vez mais para smartphones ou telas sensíveis ao toque ó a própria só que eu tinha esquecido de mostrar a própria o próprio painel de controle agora você pode redimensionar assim ó ele some aqui do lado tá vendo porque no smartphone você vai ter uma tela tipo assim assim basicamente é quando você volta olha muito smartphone né é muito mesmo olha aí e o verificar por atualizações chama aqui é a loja de aplicativos que não tá integrado com o Ubuntu isso é um problema outra coisa aqui agora eu vou ter que chamar um terminal não tem jeito para mostrar é mostrar os alguns snaps instalados vem com alguns snaps vem com menos snaps do que a versão anterior o monitor do sistema deixou de ser um snap não sei porquê eles desistiram disso olha aqui tá ocupando 7,6 giga tudo isso aí todo esse sistema incrível incrivelmente acaba em pouco espaço Linux é muito mágico nessas coisas né e aí olha só que legal e ele não é mais um snap mas a calculadora é o gnome caracteres é o gnome logs é ele tem também alguns temas GTK que são comuns aqui para que você possa instalar os temas alternativos e os snaps recebam o tema isso significa que os mais populares funcionam e os menos populares e daí vai voltar para o lado Aita provavelmente de novo e vem tem dois cores instalados para coisas diferentes diferentes aparentemente não sei exatamente porquê sinceramente sobre a inicialização dos snaps estão mais rápidos a primeira execução deles é mais demorada vou chamar que a calculadora vamos ver quanto tempo vai demorar para abrir os quatro segundos talvez vou até fixar ela aqui do lado porque quando você inicia um snap pela primeira vez ele cria uma espécie de cache ele na verdade cria os arquivos dentro dessa pasta snap né ó que não existiam até então você vê aqui ó e agora ele vai abrir bem mais rápido é instantaneamente praticamente não dá nenhum segundo eu mesmo vai acontecer aqui com o caracteres ó vocês viram que não a gente tinha dentro da pasta ele vai criar aqui dentro da pasta snap é tipo arquivo de cache eu acho que essa passa snap aqui ela deveria ser demorou mais ou menos quatro segundos deveria ser oculta também acho que não tem porquê ela tá aparecendo aqui não tem porquê ela deveria ser sei lá ou tá dentro de ponto config né se é uma pasta oculta aqui a cidade né assim como a gente tem um ponto local aqui ponto cache ponto config para esse tipo de configuração um snap devia ser ponto snap e aqui em mês né sim o que que o cara vai fazer ali nada né praticamente né e aqui agora ele vai abrir mais rápido também eu suponho vamos ver eu acho que não ficou muito mais rápido dessa vez e tá demorando mais ou menos mesma coisa no caracteres não fez muita diferença é talvez seja porque o caracterista no gnome 3.32 ainda e o calculadora dando 334 pode ser que tenha rolado alguma otimização vamos ver o logs aqui que é o outro snap foi instantâneo esse praticamente o aplicativo mais leve talvez acho que o caracteres demora um pouco mais porque ele tem que carregar justamente os caracteres ele deve ter muita coisa eu instalei isso aqui via flashback no mint porque eu gosto muito de pegar os emojis os emotes aqui para utilizar na descrição aqui do vídeo tem vários que eu peguei exatamente desse aplicativo se vocês forem ver aí depois o que mais a gente pode mostrar aqui a outra coisa bugada no fedora inclusive deve sair review em breve do fedora 31 o preview dele né a integração com os aplicativos padrões do sistema é muito boa nessa seção aplicativos aqui no painel de controle e com flashbacks também mas com snaps não é e a canônica não fez nada em relação a isso ainda que tipo de integração eu tô falando vocês sabem aí que o gnome caracteres é um snap ok o calendário não é o calendário tem aqui as suas permissões de integração pesquisa notificações se você clicar aqui em abrir no software ele abre na loja de aplicativos onde você pode remover ele inclusive você pode executar você pode ver qual é a versão etc se for um snap ele dá esse erro aqui e o pior é que essa tela que abre aqui eu não tenho nem como voltar para loja só uma tela mesmo só dá para fechar ah eu achei isso zoado também então para alguém que está querendo tornar os snaps melhores e ter uma integração decente com o gnome faltou esses detalhes assim se for um aplicativo no aplicativo normal funciona como disse o backup pegar calculador aqui por exemplo que é um snap também acontece o meu problema e bem caiu aí no discórdia quem caiu o henrique o henrique caiu o escórdia mas beleza acho que a gente tem essas funções aí atalhos do teclado para você navegar por aqui acho que já faz parte aqui na parte de doc poderiam ter colocado a opção de ocultar exibir lixeira ocultar exibir os negócios de montar dispositivos que vão estar aqui aqui porque que não implementaram coisas aqui legal poderia ter muita coisa nessa sessão de customização que facilitaria muito a vida muita coisa que tá no gnome tweak se eles trouxessem para cá ficaria legal e pessoal eu acho que a gente fez um grande e bom overview aqui do Ubuntu 19.10 vocês têm alguma dúvida em específico eu só vou encerrar aqui e fazer a leitura de ranking muita gente se não importa né comece a se importar menos mas vamos vamos ver o seu pc já tem oito giga de rã cara e você vai encerrar a sessão né também tem nessa e não vai ser a diferença entre 400 e 500 mega do sistema que vai mudar tudo também não né se você tem pouca ram é outra história né aí você nem devia ver se você tá usando o gnome para começar e essa é a sua preocupação mas dá para otimizar ele né eu já mostrei aqui como consumir uns quatrocentos e poucos mega eu vi algumas pessoas no chat perguntando sobre drivers md tu comentou sobre os da nvidia comentei comentei sobre os da md também não tô louco é uns três ou quatro perguntando então tiverem ainda alguma dúvida sobre drivers md acesse o link que eu tô colocando no chat e agora e se não tiver tudo que vocês precisam saber lá tem quase tudo então já é um bom começo bugou aqui no encerrar a sessão reiniciar então vou rebutar na força e sim a gente aproveita e veio consumo inicializando você usar a versão minimal lá da instalação ou usa a versão completa que a gente usou não faz a menor diferença pessoal para a questão de rã usar 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 a versão mínima de instalação que tem menos aplicativos e a versão completa que a gente usou aqui não faz a menor diferença para a questão de rã vai mais na questão de armazenamento aí ó 613 desconta aí uns 50 no mínimo 50 100 que tá usando no virtual box é um consumo para lá de decente para uma distribuição para um sistema operacional atual usa um mac da vida um windows mesmo serve ver que é bem mais do que isso né aí no mínimo um giga e meio no mínimo deixa eu ler o super chat do luck aqui que mandou dezão obrigado ai luck olá eu sou bem novo nos sistemas linux e gostaria de uma rápida explicação sobre o nome que você fala muito ele é tipo uma interface se sim tem como mudar para outra abraços o gnome na verdade ele é um projeto ele é o projeto gnome gnome project se você pesquisar no google você encontra o site deles e um dos projetos que eles têm dentro do gnome project é a interface gnome shell a gente chama de gnome porque é mais fácil simplesmente mas na verdade o nome é gnome shell que é o visual aqui do ubuntu de várias outras distros tem como mudar dá para você instalar se você quer instalar o plasma por exemplo aqui ó dá para instalar assim pode instalar o ubuntu desktop o plasma desktop o plasma desktop eu não me engano eu acho que é plasma desktop mesmo exato daí não está todos os pacotes do kubuntu no caso é mas eu recomendo que se você tem interesse em mais ou menos a outra interface que você já baixa uma distribuição que tem uma outra interface sem problema nenhum então gnome é o nome do projeto gnome shell é o nome da interface assim como cadê é o nome do projeto e cadê plasma ou só plasma é o nome da interface do projeto cadê então é basicamente espero que tenha solucionado a dúvida e obrigado de novo pela sua força aí com o superchat mais alguma dúvida e clã não sei se eu teria a acho que dá para fazer uma observação aqui nem sei se todo mundo vai usar mas por exemplo o bs a eu fiz o teste hoje até me surpreendi na versão 1804 voltou até o n20 que eu tinha testado já não estava nem funcionando infelizmente testei rapidinho no 1904 e no 1910 ainda não tem o nvm então a explicação para isso é ela seguinte ó se você digita que o bs studio na loja como vocês estão vendo aí ou no caso do ricardo vão ver daqui a pouco que tem um delay né eu tô com ele aqui vamos abrir o bs studio é isso é isso você tem a versão de um lado de repositório que tá uma versão atrás da versão lá do ppa deles e ver aqui o bs studio em snap essa versão em snap tem suporte nvm que só não tem aquele bagulho e a versão isso a versão em flat pack tem suporte nvm que também quer que eu uso e essas versões aqui elas são mais 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 novinhas elas são mais elas recebem as últimas atualizações bem de boa para usar aqui até na versão 24 você pode até mudar o canal stable para testar versões diferentes ou tem até uma 24 alguma coisa aqui no edge os snaps tem isso aí que é uma coisa muito legal mas essa versão em snap eu já reportei para o nosso querido alan pop não funciona o linux browser que é um plugin que a gente precisa para exibir bom na verdade para exibir o que vocês estão vendo aqui na tela o chat essas coisas que vocês estão vendo aqui que toda live tem que a gente usa muito na tweet lá não tem como sem o linux browser eu pedi para que ele colocasse já fizesse uma build nova do bs studio aqui já com o linux browser até eu vou instalar aqui vamos ver se ele fez alguma coisa e eu acho que ainda não sinceramente mas o snap você fala é a versão snap mas por isso eu utilizo a versão em flat pack resolve aí os problemas mas quem tiver precisando de nvm que usa a versão em snap se é só ele vem que a questão a versão flat pack que já tem funcionando a questão de não ter no 1904 e no 19.10 é porque o ffmpeg dessas versões não tem a flag do nvm que ativa então você tem que recompilar ele o que é um trabalho chato árduo desnecessário é não chega a ser árduo não chega a ser árduo assim mas é tipo colocar um prego no chinelo de dedo assim funciona mas você não quer ter isso né funciona mas não é legal o dia tipo tem um ffmpeg em snap ele não conversaria não fazia então olha que louco deveria né eu já tinha pensado nisso inclusive ele tava por aqui antes porque esse ffmpeg em snap ele tem o nvm então e não conversa com o bs não porque os os snaps eles são sandbox então um é isolado do outro e tenho tem as interfaces de conexão mas eu nunca consegui fazer os dois conectarem se alguém souber manda 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 os ensinamentos aí mas eu penso assim poderiam abrir uma exceção vamos dizer por exemplo nesse caso do outro ou colocar o ffmpeg já lá dentro ou fazer essa conexão sei lá velho pois é poderia 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 sem dúvida que poderia né acho que será que instalou já e ainda não e que foi parar o bs agora sumiu daqui tá vendo tem uns bugs aqui meio esquisito cara você clica some o aplicativo mostra que instalados com um na verdade deveria ser instalando né ah eu também tava com esse probleminha eu acho que deve ser por causa da da placa do vídeo não sei não só do programa eu acho que aí aqui eu pesquiso aparece instalado agora terminou de instalar eu acho agora aí agora foi aqui ó mas vamos fazer assim né também é um é um sistema novo né mas esse bug aqui tem a bastante tempo já não é dessa versão não vamos ver como é que tá lá os confes aqui ó se vai aparecer ele pode fazer um pode fazer um teste rapidinho aí que um inscrito tá pedindo aqui no chat posso abre tu abre o botão do Twix e muda os botões da janela para outro lado para ver se não não buga nada ele falou que para ele quando ele faz essa mudança janela fica toda preta janela do Twix olha vamos testar não aparece aqui o nível aqui porque eu tô no virtual box né mas aqui você mudaria para ele e deixa eu ver se tem o Linux browser aqui se tiver vai ser surpresa não tem aparentemente não tem nenhum dos todos os dois né não vamos ver aqui mudar para esquerda as janelas e é o que é um pode mentirão e pode ser a questão de driver né mas tá lá no plus também que o problema que a gente dá um jeito lá sempre tem alguém que que sabe que é uma começou a dar começou a dar um tilt aqui e não não tá bugado do jeito que ele falou mas tá dando uns umas tremedeira aqui olha aí ó ele tá com algum probleminha vocês estão vendo tá dando tá dando uns tremelique aqui já que eu consigo pôr de volta agora tá agora tô vendo ó maximizado bugado não tá né tá bugado bugadão não tá é que tem o deleto eu tô tentando ver ah tá bugadinho desbugou agora o negócio é que sabe o que que é que causa isso aí eu acho é problema os espaços né quando você move para a esquerda a onde que vai parar a lupa ele joga tudo para cá e fica meio amontoado aparentemente o cabelo esquisito o nome é feito para ser como ele é né bobo é nós que tenta mudar tudo eu acho o nome de direita não tem né essa ele botar para a esquerda tipo isso só funciona só funciona ali só funciona bem de um lado e aí e aí e aí e aí e aí e aí e ver se tem mais algo aqui aqui eu para vocês deixarem a pesquisa do dash aqui mais rápida vocês podem desabilitar aqui ó o que vocês vocês não querem que ele pesquise eu gosto de deixar o dash para achar só arquivos que eu tenho por exemplo então deixa geralmente aqui nas configurações só arquivos e você pode também colocar localizações específicas de base eu quero arquivos que apareçam de alguma pasta e tal ou de algum marcador aí você pode adicionar se não desliga tudo aqui se você não quer que ele pesquise nada além de aplicativos vai ficar mais rápido também acaba deixando as coisas mais rápidas ali e notificações eu não gosto do do tamanho da notificação ali olha quando você manda uma notificação aparece essa bolha aqui não curto muito essa ideia aí o que eu faço eu desligo as notificações nas janelas e quando uma notificação ocorre na tela de bloqueio também e ele só fica aqui com essa bolinha bem mais discreto mas a notificação tá ali ó né escrever que é o da like e a notificação legal bom então tem isso aí pessoal mais alguma dúvida e manda bala que a gente tá inspirado hoje e o louco seu da hora como morreu caramba o windows 10 até internet ele rouba da gente de sabrina e aí Paulo beleza e Fábio Júnior disse que acha tão bonitinha as notificações não eu também acho bonito assim é que eu não gosto dos balõezinhos eu desligo ele praticamente toda a interface eu não gosto de ver balão subindo assim você não gosta de São João né não gosta de ver balão subir daí eu deixo só só a notificação Zinha ali que quando tem uma notificação vou lá e olha o Jesus desculpa mãe E aí 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 e eu acho que ele acho que ele instala um Snap sim já chegou uns cara chato do antes Snap a Chrome é um browser né e tem três Snap a gente frente foi de pé aqui onde só imagina de tudo ele é um Snap só falta colocar e pegar os gostos um chapéuzinho de de alumínio velho e não tá falando o que quiser e morreu mano e não é o sistema o sistema o sistema é dele estão dando de graça para você né o cara vai lá no ar cara na moral assim eu acho que os negros deve estão bem longe de a perfeição tem muito problema que poderiam arrumar mas o Snap aquele tipo de coisa que pode tornar finalmente rentável um ambiente desktop no Linux como é que o Google ganha dinheiro com Android com a Google Play principalmente a loja é tudo galera então precisa que funcione desse jeito aí se você quer que a distribuições Linux ou Ubuntu pelo menos e as outras que quiserem utilizar e os Snaps porque são eles que criaram a iniciativa se tornem mais populares para as pessoas para que enfim as pessoas na verdade usam aplicativos e não o sistema para que aplicativos famosos vão para lá uma Adobe de repente alguma coisa do tipo onde possa ser comprado programas tentem ajudar a melhorar e não só dizer que tá ruim tá ruim sem dizer exatamente o que sabe ninguém é obrigado a utilizar nada mas eu acho que é software livre né se inscreveu é que ainda comemora ou ficam teimando velho cara eu acho isso sensacional né comemorar derrota é para acabar né velho ainda insiste em umas coisas ah ah o Henrique falou que ele teve visita lá na casa dele por isso que ele saiu ah tá e eu vi o o ID eu não sei se vocês conhecem o canal dele é um Infinity Galactic eu acho que é alguma coisa assim é um cara da Austrália que fala com sotaquezão muito do louco ele fez um vídeo mostrando isso aqui também dos Snaps e tal e ele comentou também ele ele mostrou exatamente esse tipo de instalação aqui agora eu não sei se não tem de repente um Snap um quer dizer um um Chromium aqui que seja Deb vamos ver aqui ó aqui é o Transitional Package Chromium Browser Chromium Snap Chromium Driver Chromium BSU eu acho que não acho que ele virou simplesmente um Snap aqui vamos ver se funciona bem não sei se quem utiliza aí o Chromium Snap não sei se vocês testam eu uso o Google Chrome normal ah eu testei há um tempo viu Dio achei bacana achei bastante cara se funciona só que pelos meus testes o Spotify não funciona de jeito maneiro tá lá um monte de coisa tenta habilitar né tem uma coisa tem uma coisa dos Snaps aí antes de você falar do Silver Blue que eu acho que às vezes o pessoal não se toca vamos analisar a situação de alguém que gasta dinheiro para fazer o sistema tá não você que só reclama porque não te deram o que você queria num negócio que você pegou de graça né é quando um pacotador aqui tem que fazer um pacote .deb do Chromium por exemplo eu não acho legal que eles coloquem aqui a instalação que faça esse pacote transicional tipo vou instalar com apt eu quero a versão em deb primeiro ponto concordo com quem reclama disso acho que deveria ser separado mas ainda assim quem lança um Firefox em Snap ou um Chromium em Snap e tal tem o trabalho de fazer para todas as versões suportadas do Ubuntu até pouco tempo atrás tinha que ter para 32 bits também então você tem que ter as LTS cobrir as LTS você tem que cobrir a 16.04 LTS vai até 2021 se eu não me engano 2021 você tem que cobrir a 18.04 a 19.04 e a 19.10 agora fora a versão servidor e as outras versões do Ubuntu que tem para tudo tem que fazer um empacotamento para cada uma dessas versões um repositório para cada uma dessas versões quando você faz um Snap você faz uma versão e funciona em todos é muito menos trabalho é muito mais economia e você vai ter uma empresa com mais saúde financeira para poder aplicar em outras coisas ou simplesmente para ter lucro e pagar melhor os seus funcionários que fazem as coisas que eles dão de graça para a gente dar de graça não é motivo para a gente não reclamar na minha opinião deu a cara para bater muitas vezes vai levar o tapa é normal não é porque é grátis que tem que ser que a gente tem que aceitar coisa ruim muito pelo contrário a diferença que a gente tem que cobrar de um jeito diferente que afinal de contas não é como se a gente estivesse pagando por isso não é como se a gente tivesse um contrato ali de consumidor sabe é uma relação um pouco diferente tem que haver cobrança assim para melhoria sempre pelo bem do projeto mas né não vamos chamar eles são mau caráter eles são alguma coisa do tipo assim porque a gente nunca sabe exatamente quais são os motivos das pessoas até que você se coloca exatamente nos sapatos dessa pessoa e enfrenta os problemas e dilemas que elas enfrentam de frente assim todo dia que eles acordam de manhã daqui a pouco o chefe está batendo no ombro dizendo assim olha só o nosso setor aqui vai sofrer sei lá corta de orçamento porque não dá tanto lucro assim o que a gente pode fazer para economizar né fazer um pacote só ao invés de cinco enfim fala aí do Silverblue Didi então aparentemente o Chromium Snap tem algum probleminha com na mídia tem isso aí que o Ricardo falou sobre o Spotify e eu tive um probleminha com o YouTube também que alguns vídeos não funcionam de jeito nenhum tentei tudo quanto é coisa e não consegui fazer funcionar deve ter alguma correção mas eu não descobri ainda cara tentei de tudo velho vamos testar aí o que que passa no YouTube nessas horas o que que está passando no YouTube sabe o que eu mais vejo de o pessoal falando que é anti snap ou flat pack no caso das Libs duplicado beleza outra alternativa daqui a pouco eu não ter a distro né você tem isso já em Android por exemplo você tem isso em praticamente todos os sistemas é um sacrifício que você tem que fazer em prol de algumas benesses para algumas pessoas que não se preocupam com esse tipo de coisa ou as benesses não vão afetar elas parece uma troca injusta porque elas enxergam só o ponto negativo mas eu aposto que sempre vai ter alguma distribuição que vai justamente vai querer atender esse público em alta tá Marília Mendonça abandono de incapaz vocês tem algum vídeo que vocês lembram que não funcionou para a gente testar abre o meu canal aí o seu sei lá ah não eram todos os vídeos agora um específico eu não consigo lembrar que é pior coloca rapidinho aquele segundo vídeo ali que está em alta sai daqui Raul limite o Raul qual é o segundo Pabllo Vittar vamos ver se toca Pabllo Vittar a gente já tem que aguentar o Raul cantando agora é uma versão piorada não ai meu Deus é hoje que eu faço de ouve Pabllo Vittar homem tira a lata de raposinha e a reação é linda olha não teve problema por enquanto você lembra de algum vídeo específico que deu problema pra gente testar tem poucos vídeos e no Spotify né não sei se tem como abrir o Spotify acho que não né sem logar não toca nada mas eu uso o Spotify Snap há bastante tempo e nunca tive galho com ele não no Spotify não só no Chromium o Chromium ah abri pelo tá entendi tenta aí tipo o mesmo deixa eu ver uma coisa aqueles não não sei o que lá às vezes deve ser algum codec alguma coisa assim não é um codec que está presente no Google Chrome só que por causa de licença não consegue deve ser o DRM né eu até tinha colocado aqui uma coisa que pode ajudar quem tem problema é desligar a aceleração de hardware às vezes aqui ó sim beleza o que mais a gente pode falar aí estão satisfeitos pessoal? a live está muito curta hoje vou continuar mais um pouco mais dois minutos e a gente fecha as nossas duas horinhas aí a maior live do ano eu acho então Dio tenta aí testar o Spotify no Chrome vamos ver se eles pelo menos arrumaram mas é que eu se não vou ter que logar na minha conta aqui para poder testar não tem uma conta Smurf não? do Spotify não? porra conta Smurf do Spotify subindo o ranking do Spotify é eu tenho quando eu preciso de teste eu crio uma conta só do canal velho só para teste mesmo não tem um Spotify bronze aí? tem Spotify bronze puxa a tela da live para tua facecam e logo no Spotify aí é deixa eu ver aqui ele não aparece a a senha como dito pelo menos não é para aparecer é não deve aparecer é que ontem eu não eu ia fazer mas não vou aqui é o maior rolê aqui para fazer isso aqui que tem autentificação em 17 fatores as minhas contas eu comprei eu coloco Smurf é mas de boa aqui a gente pode testar e dar um reporte até no blog lá depois 24 horas de live acho que tá bom né clã a gente vai continuar fazendo live lá na Twitch agora quem tiver interessado em acompanhar nossos gameplays está convidado é twitch.tv barra de olinux a gente vai continuar por lá eu não sei se a gente vai jogar o que que a gente vai jogar hoje era para ser o Life is Strange mas já passamos uma hora a mais aqui que era a horinha dele eu consegui me cortar em alguma coisa vai continuar ele me cortei no no papel aqui pode ser pode ser a gente vai começar um novo episódio lá episódio 4 já muito legal a série estão todos convidados obrigado a todos que deram like que compartilharam que acompanharam a live até o final a gente se vê então na próxima muito obrigado aí pessoal por terem me acompanhado aqui também a gente dissecou muito bem essa nova versão do Ubuntu juntos se tiverem dúvidas lá no diolinux plus plus.diolinux.com.br fico convite aí para você ser membro do canal também agora com novos cursos chegando você paga uma vez só todo mês ali por quanto tempo você quiser e acessa todo o material como se fosse uma Netflix digamos assim dos nossos conteúdos beleza até uma próxima povo valeu e falou valeu chats tchau 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 Obrigado.